Carolina, todo mundo é caidinho, pelo cheiro que ela tem Carolina, 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 Carolina Carolina, Carolina, todo mundo é caidinho, pelo cheiro que ela tem Carolina, 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 Carolina Bora DJ, Branson, Carolina Esse é o Paredão do Coma Essa aqui é a pedida do Paredão do Cobra Pra você curtir, bem apaixonado e dançante assim, vem A Paredão do Cobra Me falou foi bom demais Me esqueci no especial Link nem me atende mais Me chama é só caixa postal Me diz pra mim qual a razão, por que não veio me atender Se fez o meu coração, se apaixona por você Não é justo nunca mais Quero ouvir a tua voz Juro que eu não ligo mais Se disser que não pensa em nós Alô, 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 fala comigo Alô, alô, te esquecer não consigo Alô, 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 não vai doer não Alô, alô, diz um alô coração Paredão do Cobra Falou pra galera do Forró Blackout E falou foi bom demais E nem esqueci o especial Ela nem me atende mais Chama é só caixa postal Diz pra mim qual a razão, por que não E se fez o meu coração, se apaixona por você Não é justo nunca mais Quero ouvir a tua voz Juro que eu não ligo mais Se disser que não pensa em nós Alô, 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 alô Alô, alô, te esquecer não consigo Alô, alô, o alô não vai doer não Alô, alô, diz um alô coração 5 da manhã, o dia amanhecer Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dré já tô no terceiro Tá rodando tudo, tô pra lá de brejo Procurando a área pra ligar pra ela Você sabe que ela não vai me atender Tô na vaquejada e pensando nela Ô, vaqueiro pra sofrer Eu chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei Na minha estrada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei Chorei, chorei, chorei saudade da minha morena O salão do terceiro bom Pra você para lançar Secundo da manhã, o dia amanhecer Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dré já tô no terceiro Tá rodando tudo, tô pra lá de brejo Procurando a área pra ligar pra ela Você sabe que ela não vai me atender Tô na vaquejada e pensando nela Tô na vaquejada pra sofrer Eu chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei Na vaquejada eu chorei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Saudade da minha morena, eu chorei Sabe, show, o cara do piseiro bom Pra você, balançar Para mais uma, paredão, cobra, vem assim Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos um louco, olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Tem uma hora de calma a suar Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista Ah, agora é quando eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro Cê vem aqui e me acostuma errado Fala meus pedaços pra quebrar de novo Preciso aprender a falar não um pouco Ah, esse erro gostoso Eu digo, ah, agora é quando eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro Cê vem aqui e me acostuma errado Fala meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Se erro gostoso Se erro gostoso Ah, agora é quando eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro Cê vem aqui e me acostuma errado Fala meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra esse erro gostoso Ah, agora é quando eu fico nessa casa Com um sorriso E cola meus pedaços pra quebrar de novo Preciso aprender a falar não um pouco Pra esse erro gostoso Meu amor Eu tô sentindo a falta de ouvido a voz Tô sentindo saudade de falar de nós Ainda sinto o cheiro do teu corpo Telefone toca, corro pra atender Mas você não atende e não quer atender O que será que está fazendo agora? Manda um sinal pra dizer que está bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no Face Qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que está bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no Face Qualquer rede social Manda um sinal pra mim tanto faz 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 Ainda sinto o gosto do teu cheiro O telefone toca e o corpo pra atender Mas me decepciona, pois não é você O que será que está fazendo agora? Manda um sinal pra dizer que está bem Liga, compra, dame tanto pai Manda um zap, mensagem no Facebook Em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que está bem Liga, compra, dame tanto pai Manda um zap, mensagem no Facebook Em qualquer rede social A forma tá fazendo frio e você vem aí Cai a madrugada e eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa e parei no bar Garçom, desce mais um aí Esse modão ele vai me acabar Manda um sinal pra dizer que está bem Liga, compra, dame tanto pai Manda um zap, mensagem no Facebook Em qualquer rede social Isso aí, estamos ao vivo mais uma vez Por conta de Paredão do Cobra Todo mundo tem um amor quando deita e olha pra o teto Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um alvo incompleto Uma história que não passou do começo, imagina o resto Eita saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pinturado, só existe na minha cabeça Nós dois trocando o gado e a filha boiadeira Nossa vida do mar, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Todo mundo tem um amor quando deita e olha pra o teto Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um alvo incompleto Uma história que não passou do começo, imagina o resto Eita saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pinturado, só existe na minha cabeça Nós dois trocando o gado e a filha boiadeira Nossa vida do mar, só existe na minha cabeça Ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Bora, paredão do cobra Chegou o F10, final de semana Bora, mais uma, bora, mais uma, bora, mais uma Vem via numa kitnet, o nada se mudou pra cobertura Conheço essa novinha, ela morava na minha rua Antes dava de fusão, do nada se deu bem na vida Agora o povo comenta, trabalha com o que essa novinha Agora tem carro de luxo, um celular da maçã Ai meu Deus, essa novinha tem ouro e fã Essa morena tem ouro e fãs, hein? Tem ouro e fãs Abra patrocinando tudo ao Rio É forró que tu quer, então toma, menino velho Vem via numa kitnet, o nada se mudou pra cobertura Conheço essa novinha, ela morava na minha rua Andava de fusão, do nada se deu bem na vida E agora o povo comenta, trabalha com o que essa novinha Agora tem carro de luxo, um celular da maçã Essa novinha tem ouro e fãs, um meio viaja pra Paris Outro para Amsterdã Essa novinha tem ouro e tchá 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 Ei, dá forrózão Repare o tom do cobrão, vai, 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 vai Vem que sale show Chega mais um, vem, 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 mais um, vem Bora, Manoel cobra Paredão do cobra Esse assim, ó Vou pro bar, vou pro bar Bebê do cibar Bebê do cibar Samuré Ô meu amigo turco Briga não, amor Briga não, amor Me entenda, por favor Briga não, amor Ele vai te ligar Me entenda, por favor Briga não, amor Briga não, amor Briga não, amor Arí, pá, pá Rorí, pá, barulí, pá O que o tchá Briga não, amor Briga não, amor Arí, pá, pá Morica, cibar Não, amor Vai, 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 vai Verar Briga não, amor Briga não, amor Essa aqui é a provisada, hein Faltou um amigo turco pra fazer a parte dele aqui Reinoque vale não, não, Cor Eu vou pro bar, eu vou pro bar Bebê com si, farria Se a mulher for me ligar Ô meu amigo turco, eu vou chamar Eu vou pro bar, eu vou pro bar Bebê com si, farria Se a mulher for me ligar Ô meu amigo turco Briga não, amor, briga não, amor Ele vai te ligar, me entenda por favor Briga não, amor, briga não, amor Ele vai te ligar, me entenda por favor O sol na manhã te dissolva Seu vampiro de filme parcelando Mas quem vai nos julgar Seu desventilhado leão Se me entende bem, depois de quando namoro Se você não ama ninguém, tá me escutando agora Tão linda, tão louca, minha mona lisa Tira minha roupa, me vá Se na nossa, se na minha mulher, menina Me bendiga a flor de açúcar E quem vai nos julgar? O vilão particular Se eu subo nesse palco aqui Foi Deus que me guiou assim Os alafordes vem ao meu encontro Pra que eu te amo e nem te conto Não posso ser seu santo Não posso ser seu santo Sou pato, homem, palmeza E sou rei, cigano, nô, antigo Desculpa esse meu jeito soberano Mas hoje é por você que eu canto Mas hoje é por você que eu canto Você me entende bem Mas hoje é por você que eu canto Você não ama ninguém, tá me escutando agora Tua linda, tão louca, minha mona lisa Tira minha roupa, de você e os outros São outros, cê tá fudido Vamos fazer amor, cantar Cantejo antigo e beijar na boca Sei até que você não tem moral Até me ver no espaço pela banca de jornal Som da manhã tira e sou Teu vampiro de filhos, barcelão Mas quem vai nos julgar Que seu seu discenteado, leão Você me entende bem Eu falo de cano na bota Se você não ama ninguém Tá me escutando agora Tão linda, tão louca, minha mona lisa Tira minha roupa, me vacina Me vacina, me vacina Minha mulher, menina, vou do piscina Mas quem vai nos julgar Vila um particular Se eu subo nesse palco aqui Foi Deus que me criou assim Os alaportes, vem, é o meu vencão É que eu te amo e nem te encontro E não, não posso ser seu santo Sou fato ou hipótese Sou desigado na alma de desculpa Esse meu rei soberano É que eu te amo e nem te encontro E não, não posso ser seu santo Faz um assim pro paredão do cobra Toca-se, bebê, cozinha, é boa, é do safra Ainda bem que eu te encontrei Igual você não tem ninguém, me faz tão bem Igual você não tem ninguém, me faz tão bem É pra abraçar Ainda bem, ainda bem, ainda bem Quantas vezes já falei Te amo sem querer Quantas vezes me enganei Tentando achar você Até pensei em não me entregar a mais ninguém Aí você vem E me faz tão bem Só do teu lado tudo é mais Tudo é tão perfeito E cheira a paz Nem ao meu lugar Agora eu sei o que é amar Só do teu lado a emoção Faz acelerar meu coração Nunca amei ninguém assim Você que foi feita pra mim Só do teu lado tudo é mais Tudo é tão perfeito E cheira a paz Nem ao meu lugar Agora eu sei o que é amar Quantas vezes já falei Te amo sem querer As vezes me enganei Tentando achar você Até pensei em não me entregar a mais ninguém Aí você vem E me faz tão bem Só do teu lado tudo é mais Tudo é tão perfeito E cheira a paz Só do teu lado a emoção Faz acelerar meu coração Nunca amei ninguém assim Só do teu lado tudo é mais Tudo é tão perfeito E cheira a paz Nunca amei o meu lugar Agora eu sei o que é amar Sabe show O cara do piseiro bom Pra você A lançar Sabe show O cara do piseiro bom Pra você A lançar A lançar Eu te amei Eu te amei Me entreguei No reino que ninguém jamais se entregou Amor igual ao meu jamais vai encontrar Amar quando eu te amo Ninguém vai te amar E aí Por que você? Ficava sussurrando junto ao meu ouvir Mentira misturada com o teu gemido E eu acreditando nas tuas palavras Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a tua falta Leviana Eu te amei Eu te amei Bora padejão do cor Vem entreguei No reino que ninguém jamais se entregou Amor igual ao meu jamais vai encontrar Amar quando eu te amo Ninguém vai te amar Por que você? E aí Ficava sussurrando junto ao meu ouvir Mentira misturada com o teu gemido E eu acreditando nas tuas palavras Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a tua falta Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a tua falta Leviana Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a tua falta E o que? Leviana 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 Olha mais um paredão no cobra Não para não Meu filho assim vem Vem dançar forró Que eu quero ver Segura Ele só tem carro X Treina na SmartQ Camisão Camisão da Humbo Voice Ele tá melhor que nós Seu cabelo é grisal Comissão é imprensal O homem tá estourado É o coroa boy É o coroa boy As novinha As novinha ficam tudo louco e na cama de história É o coroa boy É o coroa boy As novinha ficam tudo louco e na cama de história É o coroa boy Ele só tem carro X Treina na SmartQ Camisão da Humbo Voice Ele tá melhor que nós Seu cabelo é grisal Profissão é imprensal O homem tá estourado É o coroa boy É o coroa boy Ficam tudo louco e na cama de história É o coroa boy É o coroa boy As novinha ficam Paredão do cobra Paredão do cobra As novinha ficam tudo louco e na cama de história Novinha não sei se tem não, mano Agora cerveja gelada e forralvinha É o paredão do cobra É o paredão do cobra, hein? Vem, Sali Show! Sali Show! O cara do piseiro bom Pra você Pra você Balançar, balançar Mais uma pedida aí pro paredão do cobra Não para não, que é um atrás da outra Menino, vamos dar umas aquelas revelas aceleradas Pra você assim vai curtir Paredão do cobra Ela falava comigo e não entendia nada Eu conheci uma americana lá na vaqueja Ela falava comigo e não entendia nada A minha cabeça ela só queria posar Tom de outra também ela e chamei pra dançar Ela dizia sim 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 Eu conheci uma americana lá na vaqueja Eu conheci uma americana lá na vaqueja Ela dizia sim 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 Isso é o Paredão do Cobra E toda vez que eu sinto o teu pé comer Eu morro de vontade de fazer amor E quando eu te vejo eu me sinto nas nuvens Você é uma arte que Deus desenhou Minha Deusa, até desarrumada é perfeita Não nasceu, nasceu, mulher solteira Nasceu pra mim, pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho Minha Deusa, até desarrumada é perfeita Não nasceu, nasceu, mulher solteira Nasceu pra mim, pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho Paredão do Cobra E toda vez que eu sinto o teu perfume Eu morro de vontade de fazer amor E quando eu te vejo eu me sinto nas nuvens Você é uma arte que Deus desenhou Minha deusa até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho E a deusa até desarrumada é perfeita Nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Paredão do Cobra contra o Sinan, tudo a ouvir Galera de São Paulo Nós estamos em Paraisópolis, Gil, Coladinho e Zé Vé Galera de Osasco, a galera de Diadema Os salos estão aí, obrigado Essa é a senhora E o nome de Paredão do Cobra Carolina foi no samba, Carolina Pra dançar o cheiro Toda é muita caídia Pelo cheiro que ela tem, Carolina 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 Foi chegando o delegado, Carolina Todo mundo é caídia Pelo cheiro que ela tem Carolina 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 Foi pro samba, Carolina Pra dançar o cheiro Todo mundo é caídia Pelo cheiro que ela tem É Carolina 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 Bora DJ, Branson Carolina Esse é o Paredão do Cobra Essa aqui é a pedida do Paredão do Cobra Pra você curtir Bem apaixonado e dançante assim Vem Me falou foi bom demais Me esqueci Me esqueci Me esqueci No especial O link nem me atende mais Me chama é só caixa postal E diz pra mim qual a razão Por que não me atender Se fez o meu coração Se apaixona por você Não é justo nunca mais Quero ouvir a tua voz, juro que eu não ligo mais Se disser que não pensa em nós Alô, 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 fala comigo Alô, alô, te esquecer não consigo Alô, 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 não vai doer não Alô, alô, diz um alô coração E falou foi bom demais Inesqueci o essencial Ela nem atende mais Chama essa caixa postal Diz pra mim qual a razão, por que não? E se fez o meu coração se apaixona por você Não é justo nunca mais Quero ouvir a tua voz, juro que eu não ligo mais Se disser que não pensa em nós Alô, 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 te esquecer não consigo Alô, alô, o alô não vai doer não Alô, alô, diz um alô coração Ciclo da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo Com litro de greja, tô no terceiro Tá rodando tudo, eu tô pra lá de brei Procurando a área pra ligar pra ela Vê-se sabendo que ela não vai me atender Tô na vaquejada e pensando nela Ô, raqueiro pra sofrer Eu chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei Na minha timada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei Oh, saudade da minha morena eu chorei Oh, saudade do Piseiro Ponto Pra você, pra lançar Cerco da manhã, um dia amanhecer Na pista ainda tem carvalo correndo Um litro de igreja, tô no terceiro Tá rodando tudo, eu tô pra lá de brei Procurando a área pra ligar pra ela Vê-se sabendo que ela não vai me atender Tô na vaquejada e pensando nela Ô, raqueiro pra sofrer Eu chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei Na vaquejada eu chorei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Saudade da minha morena eu chorei Sabe show o cara do piseiro bom Calma, se balançar Para mais um aparelhão Cobra vem assim Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos um louco Olha a gente nessa cama de novo O que você sente quando você mente Na minha casa tem uma hora de calma Eu percebo a cada visita Você não gosta de mim Você gosta é da conquista Ah, agora é quando eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro Você vem aqui me acostumar Você vem aqui me acostumar Preciso aprender a falar não um pouco Ah, esse erro gostou Eu digo ah Agora é quando eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro Você vem aqui me acostumar Não fala meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Se erro gostoso O que você sente quando você mente Na minha casa tem uma hora de calmaço Eu percebo a cada visita Você não gosta de mim Você gosta é da conquista Ah, agora é quando eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro Você vem aqui me acostumar Não fala meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra esse erro gostoso Ah, agora é quando eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro Me colo meus pedaços Pra quebrar de novo Preciso aprender a falar não um pouco Pra esse erro gostoso Meu amor Isso aqui é o paredão do cola Mais uma de bônus aí O que será que está fazendo agora? Manda um sinal pra dizer que está bem Liga, compra, pra mim tanto faz Pra lançar mensagem no Facebook Qualquer rede social Lá fora, tá fazendo vir E você vem aí Cai a madrugada, eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa Parei no bar Garçom, desce mais uma aí Esse maldão vai me acabar Manda um sinal, quero dizer que está bem Liga, compra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no Facebook Em qualquer rede social Manda um sinal, quero dizer que está bem Liga, compra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no Facebook Em qualquer rede social Eu tô sentindo falta de ouvir tua voz Tô sentindo saudade de falar de nós Ainda sinto o gosto do teu cheiro O telefone toca o corpo pra atender Mas me decepciona, pois não é você O que será que está fazendo agora? Manda um sinal, quero dizer que está bem Liga, compra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no Facebook Em qualquer rede social Manda um sinal, quero dizer que está bem Liga, compra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no Facebook Em qualquer rede social A fome tá fazendo frio E você vem aí Cai a madrugada, eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei no bar Garçom, desce mais um aí Esse modão, ele vai me acabar Manda um sinal, quero dizer que está bem Liga, compra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no Facebook Em qualquer rede social Isso aí, estamos ao vivo mais uma vez Por conta de Paredão do Cobra Em São Paulo, curtindo o sal e show Obrigado, meu patrão O processo de Ana Castela pra você curtir Toda semana nós tamo assim Curtindo o Paredão do Cobra Vem com o sal e show E família Todo mundo tem um amor Quando deita e olha pra o teto Vem a pergunta Será que se fosse hoje A gente tava certo Um episódio que nunca vai ser lançado Um álbum incompleto Uma história que não passou do começo Imagina o resto Eita saudade Que toma, que toma, que toma Conta de mim E não me dá remorso Nem raiva, nem ódio Da pena do fim Agora nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pinturado Só existe na minha cabeça Nós dois trocando o gado E a filha boiadeira Nossa vida do mar Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Paredão do cobra É pancada meu irmão Cerveja gelada Forró do bom com o sal e show Patrocinador oficial do sal e show Paredão do cobra Família Todo mundo tem um amor Quando deita e olha pra o teto Vem a pergunta Será que se fosse hoje a gente tava certo Um episódio que nunca vai ser lançado Algo incompleto Uma história que não passou do começo Imagina o resto É saudade Que toma, que toma, que toma Conta de mim E não me dá remorso Nem raiva, nem ódio Não me dá pena no fim Agora nosso quadro Caçando na igreja Não vai ser pindurão Só existe na minha cabeça Nós dois trocando o gado E a filha boiadeira Nossa vida do mar Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Bora, paredão do cobra Cheira um F10 Final de semana Bora, mais uma Bora, mais uma Bora, mais uma Paredão do cobra Ah, mais topa a sensação de sovar Vivia numa kitneto Nada se mudou pra cobertura Conheço essa novinha Ela morava na minha rua Andava de busão Do nada se deu bem na vida Agora o povo comenta Trabalha com o que essa novinha Agora tem carro de luxo Um celular da maçã Ai, meu Deus Essa novinha tem ouro e fã O bem viaja pra Paris Outro para Vistardão Ai, meu Deus do céu Essa novinha tem ouro e fã Essa morena tem ouro e fã Eu tenho ouro e fã Essa morena tem ouro e fã Tem ouro e fã Varendão do cobra Patrocinando tudo ao rio Vivia numa kitneto, nada se mudou pra cobertura Conheço essa novinha, ela morava na minha rua Andava de busão, do nada se deu bem na vida E agora o povo comenta, trabalha com o que essa novinha? Agora tem carro de luxo, um celular na maçã Essa novinha tem ouro e fã Um meio viajar pra Paris, outro para Amsterdã Essa novinha tem ouro e tcharam Essa novinha tem ouro e tcharam Essa novinha tem ouro e tcharam Chega mais um, vem, 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 mais um vez Bora, Manoel cobra Paredão do cobra Esse assim, ó Vou pro bar, vou pro bar, bebê gostinho e farria Vou pro bar, bebê gostinho e farria Essa novinha é fome Ô meu amigo turco Arrocha-se, ó Briga não amor, briga não amor Me entenda por favor Briga não amor, briga não amor Ele vai te ligar, me entenda por favor Passa Essa aqui é improvisada, hein? Faltou um amigo turco pra fazer a parte dele aqui Eu vou pro bar, eu vou pro bar, bebendo se farriar Se a mulher for me ligar, ô meu amigo turco Eu vou chamar, eu vou pro bar, eu vou pro bar Bebendo se farriar, se a mulher for me ligar, ô meu amigo turco Briga não amor, briga não amor, ele vai te ligar, me entenda por favor Briga não amor, briga não amor, ele vai te ligar, me entenda por favor Bora para o do gola, chama tudo ao vivo Tudo ao vivo O sol na manhã te dissorba, seu vampiro de filme, Barcelona Mas quem vai nos julgar, seu desventilhado, hein? Você entende bem, depois de quando namora, se você não ama ninguém Tá me escutando agora, tão linda, tão louca, minha Mona Lisa Tira a minha roupa, me faz, na nossa cena, minha mulher, menina Vem, diga uma flor de açougue E quem vai nos julgar? Milão particular Se eu subo nesse palco aqui, foi Deus que me guiou assim Os alafores vem ao meu encontro, é que eu te amo e nem te conto Eu não posso ser seu santo Sou pato, homem, palese, sou rei, cigano, nômade Desculpa esse meu jeito soberano Mas hoje é por você que eu canto Mas hoje é por você que eu canto Você me entende bem, depois de quando namora, se você não ama ninguém Canta agora, né? Falindo tão louca, minha Mona Lisa Depois de você os outros, amor, que você tá fodido Vamos fazer amor, cantar, cantando é jantinho E beijar na boca Sei até que você não tem moral Até me ver no espaço, pela banca do jornal Som da manhã, tira e sol Teu vampiro de filmes, barcelão Mas quem vai nos julgar? Que sou seu disfenteado, leão Você me entende bem Eu falo de plano da bota Se você não toma ninguém Tá me escutando agora Tão linda, tô louca, minha mona lisa Tira minha roupa, me vacina Me exacina minha mulher, menina Vindo piscina, vindo piscina Vindo piscina, vindo piscina Vindo piscina Mas quem vai nos julgar? Vilão particular O negócio é o Niago, vai eu não no copo Se eu subo nesse palco aqui Foi Deus que me criou assim Os alaportes, vem ao meu vigor É que eu te amo e nem te encontro E não, não posso ser seu santo Sou fato ou hipótese Sou rei, sigando a tua alma E desculpa esse meu rei soberano É que eu te amo e nem te encontro E não, não posso ser seu santo Mais um assim pro paredão do cobra Toca-se, bebê, cozinha boa É nossa favor Ainda bem que eu te encontrei Igual você não tem ninguém E faz tão bem Igual você não tem ninguém E faz tão bem É pra avisar Ainda bem Ainda bem Ainda bem Vem Quantas vezes já falei Te amo sem querer Quantas vezes me enganei Tentando achar você Até pensei Não me entregaram mais ninguém Aí você vem Aí você vem E me faz tão bem Só do teu lado Tudo é mais Tudo é tão perfeito E cheira a paz Não tem ao meu lugar Agora eu sei o que é amar Só do teu lado A emoção Faz acelerar meu coração Nunca amei ninguém Nunca amei ninguém Assim Você que foi feita pra mim Só do teu lado Tudo é mais Tudo é tão perfeito E cheira a paz Não tem ao meu lugar Agora eu sei o que é amar Quantas vezes já falei Te amo sem querer Quantas vezes me enganei Tentando achar você Até pensei Não me entregaram mais ninguém Aí você vem E me faz tão bem Só do teu lado Tudo é mais Tudo é tão perfeito E cheira a paz Só do teu lado A emoção Faz acelerar meu coração Nunca amei ninguém Assim Só do teu lado Tudo é mais Tudo é tão perfeito E cheira a paz Nunca amei o meu lugar Agora eu sei o que é amar Sabe show O cara do piseiro bom Pra você A lançar Sabe show O cara do piseiro bom Pra você A lançar Eu te amei Eu te amei Me entreguei No reino que ninguém jamais se entregou Amor igual ao meu jamais vai encontrar Amar quando eu te amo Ninguém vai te amar E aí Porque você Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentira misturada com o teu gemido E eu acreditando nas tuas palavras Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a tua falta Leviana Eu te amei Bora padejão do cor Vem entreguei No reino que ninguém jamais se entregou Amor igual ao meu jamais vai encontrar Amar quando eu te amo Ninguém vai te amar Porque você E aí Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentira misturada com o teu gemido E eu acreditando nas tuas palavras Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a tua falta Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a tua falta Leviana Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a tua falta E o que? Leviana 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 Ora mais um paredão no cobra Não para não Meu filho assim vem Vem dançar forró que eu quero Segura Ele só tem carro X Treina na SmartQ Camisão Camisão da Humbo Voice Ele tá melhor que nós Seu cabelo é grisal Toque e sol é imprensal O homem tá estourado É o coroa boy É o coroa boy As novinha As novinhas ficam tudo louco E na cama de história É o coroa boy É o coroa boy As novinhas ficam tudo louco E na cama de história Seu cabelo Ele só tem carro X Treina na SmartQ Camisão da Humbo Voice Ele tá melhor que nós Seu cabelo é grisal Troca e sol é imprensal O homem tá estourado É o coroa boy É o coroa boy Fica um tom do louco E na cama de história É o coroa boy É o coroa boy As novinhas ficam Paredão do cobra Paredão do cobra As novinhas ficam tudo louco E na cama de história Novinha não sei se tem não Agora cerveja gelada E forralvinha É do Paredão do cobra Vem 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 Sali Show Sali Show O cara do piseiro bom Pra você Balançar Balançar Mais uma pedida aí pro Paredão do cobra Não para não Não para não Que é um atrás da outra Menino vamos dançar Aquelas velhas aceleradas Pra você assim vai curtir Paredão do cobra É bom demais Sali Show Sali Show Eu conheci uma americana lá na vaqueja Ela falava comigo e não entendia A minha cabeça Ela só queria posar Donde outra também Ela chamei pra dançar Ela dizia sim 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 Eu conheci uma americana lá na raquejada Ela falava comigo, eu não entendia nada Na cabeça ela só queria forzar Não deu outra forma nenhuma, chamei pra dançar Ela dizia assim, ela dizia assim We're back We might as well be lovers on the floor We might as well be lovers on the floor We might as well be lovers on the floor We might as well be lovers on the floor Isso é o Paredão do Cobra Em toda vez que eu sinto teu perfume Eu morro de vontade de fazer amor E quando eu te vejo eu me sinto nas nuvens Você é uma arte que Deus desenhou Minha Deusa Até desarrumada é perfeita Não nasceu, nasceu, mulher solteira Nasceu pra mim, pra ficar coladinho 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 Paredão do Cobra Coladinho 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 Em toda vez que eu sinto teu perfume Eu morro de vontade de fazer amor Enquanto eu te vejo eu me sinto nas nuvens Você é uma arte que Deus desenhou Minha deusa, até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho Minha deusa, até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Paredão do Cobra, patrocinando tudo a ouvir Galera de São Paulo Nós tamo em Paraisópolis, Gil, Produções e Eventos Galera de Osasco, a galera de Diadema Coladinho, 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 coladinho Carolina foi pro samba, Carolina Na dançada cheia Toda é muita caidinha Pelo cheiro que ela tem, Carolina Carolina Oh, 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 Carolina Foi chegando o delegado, Carolina Todo mundo é caidinho Pelo cheiro que ela tem Oh, 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 Carolina Oh, 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 Carolina Oh, 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 Carolina Oh, 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 Carolina Oh, 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 Carolina Carolina foi pro samba, Carolina Pra dançar no cheia Todo mundo é caidinho Pelo cheiro que ela tem É, Carolina Oh, 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 Carolina Oh, 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 Carolina Oh, 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 Carolina Oh, 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 Carolina Oh, 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 Carolina Bora DJ, pra dançar Carolina Esse é o Paredão do Cora Essa aqui é a pedida do Paredão do Cora Pra você curtir Bem apaixonado e dançante assim, velho Aredão do Cora Me falou foi bom demais Me esqueci no especial Link nem me atende mais Me chama é só caixa postal E diz pra mim qual a razão Por que não quer me atender Se fez o meu coração Se apaixonar por você Não é justo nunca mais Quero ouvir a tua voz Juro que eu não ligo mais Se disser que não pensa em nós Alô, 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 fala comigo Alô, alô, te esquecer não consigo Alô, 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 não vai doer não Alô, alô, diz um alô coração Paredão do Cora Falou pra galera do Forró Blackout E falou foi bom demais Alô, 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 alô E nem esqueci o especial Ela nem me atende mais Chama é só caixa postal Diz pra mim qual a razão Por que não E se fez o meu coração Se apaixonar por você Não é justo nunca mais Quero ouvir a tua voz Juro que eu não ligo mais Se disser que não pensa em nós Alô, 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 de esquecer não consigo Alô, alô, o alô não vai doer não Alô, alô, diz um alô coração 5 da manhã, o dia amanhecer Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dré já tô no terceiro Tá rodando tudo, tô pra lá de brejo Procurando a área pra ligar pra ela Não sei sabendo que ela não vai me atender Tô na raquejada e pensando nela Ô, raqueiro pra sofrer Eu chorei, na raquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morenda eu chorei Na meia repada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morenda eu chorei Oh, soldado, aqui já tôm viu aí Cego da manhã, um dia amanhecer Na pista ainda tem calado correndo No litro de igreja, tô no terceiro Tá rodando tudo, eu tô pra lá de ver Procurando o álcool pra ligar pra ela Vezes sabendo que ela não ganha a TV Tô na vaquejada e pensando nela Tô na vaquejada e pensando nela Tô na vaquejada e pensando nela Eu chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Tô na vaquejada e pensando nela 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 O cara do Piseiro Bom Pra você Balançar Balançar Para mais uma Paredão do cobra Vem assim Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos bem loucos Olha a gente nessa cama de novo O que você sente Quando você mente Na minha casa Tem uma hora de calmaço Percebo a cada visita Você não gostaria Você gosta é da conquista Ah, agora é quando eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro Você vem aqui e me acostuma errado Fala meus pedaços Pra quebrar de novo Preciso aprender A falar não um pouco Pra esse erro gostoso Eu digo ah Agora é quando eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro Você vem aqui e me acostuma errado Fala meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender Fala não um pouco Fala não um pouco Se erro gostoso Ah, agora é quando eu fico nessa casa Com um sorriso e um pedaços Com um sorriso e um choro Com um sorriso e um choro Você vem aqui e me acostuma errado Pra esse erro gostoso Meu amor Isso aqui é o paredão do cola Mais um sorriso e um choro Mais uma de bônus aí Bora cola O que será que está fazendo agora? Manda um sinal pra dizer que está bem Liga, cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no Facebook Qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que está bem Liga, cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no Facebook Qualquer rede social Manda um sinal Lá fora Lá fora Tá fazendo o fim E você tem aí Cai a madrugada Eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa Parei no bar Garçom Desce mais um aí Esse modão Vai me acabar Manda um sinal Pra dizer que está bem Liga, cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no Facebook Em qualquer rede social Manda um sinal Pra dizer que está bem Liga, cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no Facebook Em qualquer rede social Eu tô sentindo falta de ouvido a voz Tô sentindo saudade de falar de nós Ainda sinto o gosto Ainda sinto o gosto Do teu cheiro O telefone toca O corpo pra atender Mas me decepciona Pois não é você O que será Que está fazendo agora? Manda um sinal Pra dizer que está bem Liga, cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no Facebook Em qualquer rede social Manda um sinal Pra dizer que está bem Liga, cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no Facebook Em qualquer rede social Manda um sinal Pra dizer que está bem Liga, cobra Pra mim tanto faz Manda um sinal Mensagem no Facebook Em qualquer rede social Isso aí que estamos ao vivo mais uma vez Por conta de Paredão do Cobra Em São Paulo Manda um sinal Manda um sinal Manda um sinal Tem da saudade Que toma, que toma, que toma Conta de mim E não me dá remorso Nem raiva Nem ódio Da pena do fim Agora nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pinturado Só existe na minha cabeça Nós dois trocando o gado E a filha boiadeira Nossa vida do mar Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Maredão do Cobra É pancada, meu irmão Cervira gelada, forró do bom no Sali Show Patrocinador oficial do Sali Show Maredão do Cobra Família Todo mundo tem um amor Quando deita e olha pra o teto Vem a pergunta Será que se fosse hoje A gente tava certo Um episódio que nunca vai ser lançado Logo em completo A história que não passou do começo Imagina o resto É saudade Que toma, que toma, que toma Conta de mim E não me dá remorso Nem raiva Nem ódio Da pena do fim Agora nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurão Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o carro E a filha boiadeira Nossa vida do mar Só existe na minha cabeça Ter amor Mas eu não sendo a vida inteira Mas eu não sendo a vida inteira Bora, paredão do cobra Chegou o F10 Final de semana Vem via numa kitneto Nada se mudou pra cobertura Conheço essa novinha Ela morava na minha rua Antes dava de busão Do nada se deu bem na vida Agora o povo comenta Trabalha com o que essa novinha Agora tem carro de luxo Um celular da maçã Ai meu Deus Essa novinha tem outro fã Por bem viajar pra Paris Outro para Vizsertã Essa novinha tem ouro e fã Essa morena tem ouro e fã Baredão do cobra patrocinando tudo ao fim É forró que tu quer, então toma, menino Vem via numa kitneto Nada se mudou pra cobertura Conheço essa novinha Ela morava na minha rua Andava de busão Do nada se deu bem na vida E agora o povo comenta Trabalha com o que essa novinha Agora tem carro de luxo Um celular da maçã Ai meu Deus Essa novinha tem ouro e fã Um veio viajar pra Paris Outro para Vizsertã Essa novinha tem ouro e tcharam Será que tem ouro e fã Que toque novinha tem ouro e fã Galera chega pra cá dançar piseiro Que o forró já começou Galera do Bado Neto Curtindo tudo ao vivo Cerveja mais gelada no RB Velhor assedimento do Brasil O cara do vizinho bom pra você balançar Olha que cinco da manhã, o dia amanhecer A pista ainda tem cavalo correndo O litro de dreja é o terceiro O randão todo eu tô pra lá de ver Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada e pensando nela Ô maqueiro pra sofrer Eu chorei, tava queijada, eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, eu chorei Tava queijada, eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Olha no passo do gordinho Sabe show, o cara do vizinho bom pra você balançar Olha que cinco da manhã, o dia amanhecer A pista ainda tem cavalo correndo O litro de dreja é o terceiro Tá randão todo eu tô pra lá de ver Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada e pensando nela Ô maqueiro pra sofrer Eu chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, eu chorei Galera do Bado Neto, aquele abraço Galera tamo aí fazendo forral, vim Chegou agosto de 2023, menino Vem que sale show Sale show, o cara do vizinho bom Pra você balançar Hoje é o Vani Lima, porrazão astral Vale abraço O paredão tocando e a poeira subindo Ela dançando e rebolando pra mim Peguei a minha mão, joguei na cintura dela Mulher dançando desse jeito eu não vi Puxa o fã Sucesso, Joãozinho, estilizado Estou Sale show, o cara do vizinho bom Ela gostou do vizinho e me chamou pra sair Olharam o cinto de menina, corpão de uma princesa Apareceu do nada, dançando que beleza Estando rebolado pra galera se amarrar Aí veio me chamar Olha aqui o paredão tocando e a poeira subindo Ela sorrindo e rebolando pra mim Peguei a minha mão, joguei na cintura dela Mulher dançando desse jeito eu não vi O paredão tocando e a poeira subindo Ela dançando e se jogando pra mim Dancei forró beijando a noite inteira com ela Minha mulher olhando e brigando com a minha Olha no passo do doidinho Passo do gordinho Pra dançar agarradinho com ele, com ele, com ele Sabe show o cara do vizinho bom Pra você balançar, balançar Corajãozinho estilizado Ela gostou do meu vizinho e me chamou pra sair Olha o reiquinho de menina, corpão de uma princesa Apareceu do nada, falando que beleza Gostando do seu gingado pra galera gostar Aí veio me chamar Olha aqui o paredão tocando e a poeira subindo Ela dançando e rebolando pra mim Peguei a minha mão, joguei na cintura dela Mulher dançando desse jeito eu não ri O paredão tocando e a poeira subindo Ela dançando e rebolando pra mim Dancei forró beijando a noite inteira com ela Mulher dançando desse jeito eu não ri O paredão tocando e a poeira subindo Ela dançando e rebolando pra mim Peguei a minha mão, joguei na cintura dela Mulher dançando desse jeito eu não ri O nome dele é Salishow Salishow, o cara do piseiro bom Eita pancadão menino Joga o paredão que Salishow tá ao vivo Minha deusa Até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Chama Salishow Salishow, o cara do piseiro bom Pra você E toda vez que eu sinto o teu pé fone Eu morro de vontade de fazer amor E quando eu te vejo Eu me sinto nas nuvens E tu é uma arte que Deus desenhou Quero ouvir Minha deusa Até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho Minha deusa Até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho Coladinho, coladinho Coladinho, coladinho Coladinho, coladinho Vem dança porra comigo E toda vez que eu sinto o teu pé fone Eu morro de vontade de fazer amor Mas quando eu te vejo Eu me sinto nas nuvens Você é uma arte que Deus desenhou E aí Minha deusa É perfeita Até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho Minha deusa Até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Vem da borrosa Quem é, quem é, quem é Sali Show Sali Show O cara do pisinho bom Pra você Agora mais uma Não para não Aqui é um atrás da outra Olha que sabe quando a gente Terminar um relacionamento E bate um vazio Aqui por dentro E sabe quando a gente Veja o louvor da vida de uma mulher Também já fiz isso Também já fiz isso Já tô fazendo Ei! Eu já morrei Batons Pela cidade E nada paga a minha saudade Eu tento Mas não acho alguém Do nível Só acho amor incompatível Oi, balde Palmas deu saudade Te chutei quando a raiva tava no ar Eu fui um trouxa A gente sabe Oi, balde Desculpa, caralho Palmas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no ar Eu tô um trouxa A gente sabe Que nunca foi balde Na bolsa ou falta de maturidade Fala que é pra te buscar Que não é tarde Oi, balde Opa! É Sali Show, cara do Pizemba Sali Show É o viva É o viva Cara do Pizemba Pra você Balançar 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 Oh, 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 oh Corizaías, meu patrão Cristina Forraza Sabe Sabe quando a gente Terminar um relacionamento Olha que bate um vazio Aqui por dentro E sabe quando a gente Mete o louco na vida de uma mulher Vem, já fiz isso E ainda tô fazendo Vem! Eu já borrei batons Pela cidade Nada paga a minha saudade Galera do Forró da Feira do Rio da Spera Eu tento Mas não Acho alguém O nível Só acha amor incompatível Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi forte Na bolsa ou falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no ar Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi forte Na bolsa ou falta de maturidade Fala que é pra te buscar Que não é tarde Oi, balde Galera da feira de Rio das Pedras Todos os domingos tem forrazão, hein? Salixou Roberto Machera RZ Bora Douglas Salírios Vem curtir Vem curtir Chegou mais um sim pra você curtir Não para não, bebê Chega pra cá Dá pra dançar Dá pra dançar da rádio Quem é, quem é? Salixou O cara do piseiro bom Pra você Balançar Balançar Vem curtir Virar um pouco Somos melhor Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente Enquanto cê mente Na minha casa Tem uma hora de cama a suar Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista E aí? Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no humor Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no humor Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Sala e show, o cara do piseiro bom Pra você balançar O que cê sente quando cê mente na minha cara Tem uma hora de calmaçoar Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no humor Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no humor Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no humor Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no humor Olha no passo e um gordinho Vem balançar com o Sali Show Vem balançar com o Sali Show Vem balançar com o Sali Show Essa que é a improvisada, hein? Ao vivo pra você Pediu a Gitor Vem balançar com o Sali Show, menino Ainda bem que eu te encontrei Agora sou mais feliz Igual não tem, me trata bem Do jeito que eu sempre quis Lembro, te olhei, me apaixonei Esqueci o que ouvi Ainda bem, ainda bem Ainda bem Quantas vezes já falei Te amo sem querer Quantas vezes me enganei Tentando achar você Até pensei que eu não chegara mais ninguém Aí você vem E me faz tão bem Vai! Só do teu lado tudo é mais Tudo é tão perfeito e cheira a paz Nunca amei ninguém assim Eu sei que foi feita pra mim Só do teu lado a emoção Faz acelerar meu coração Enfim achei o meu lugar Agora sei o que é amar A pedida improvisada pra você! Galera curtindo o YouTube aí tudo ao vivo! Quantas vezes já falei Te amo sem querer Quantas vezes me enganei Tentando achar você Até... 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 Até pensei Não me entregar a mais ninguém Aí você vem E me faz tão bem Olha só do teu lado tudo é mais Tudo é tão perfeito e cheira a paz E achei o meu lugar Agora sei o que é amar Só do teu lado a emoção Faz acelerar meu coração Faz acelerar meu coração Eu nunca amei alguém assim Eu sei que foi feita pra mim Tá tudo do teu lado Opa! 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 Ele só tem carro chico Treina na Smartfix Amizade a Ungoboz Ele tá melhor que nós Seu cabelo é grisalho Profissão é empresário, o homem tá estourado É o Corolla Boy, é o Corolla Boy As novinhas ficam tudo louco e na cama destrói É o Corolla Boy, é o Corolla Boy As novinhas ficam tudo louco e na cama destrói Mais um assim ó Com o açulo gordinho Cheguei no baixo, meia nega pra dançar Se rebolando, bota pra gerar E o forrazinho tá bom demais A bota na pegada Cheguei no baixo, meia nega pra dançar Se rebolando, bota pra gerar O forrazinho tá bom demais A chama na pegada, as gatas chamando o vizê Sabe show, o cara do piseiro bom Pra você, pra lançar Cheguei no baixo, meia nega pra dançar Se rebolando, bota pra gerar O forrazinho tá bom demais A bota na pegada, a gente chama no vizê Chamei no baixo, meia nega pra dançar Se rebolando, bota pra gerar O forrazinho tá bom demais A bota na pegada, a gente chama no vizê A gente chama no vizê Olha, nossa bota na pegada Já tá chamando o vizê Olha, no passo do gordinho Olha que cinco da manhã o dia amanhecem A pista ainda tem cavalo correndo O litro de dré já é o terceiro O randona todo eu tô pra lá de ver Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada e pensando nela Ô maqueiro pra sofrer Eu chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei Olha que cinco da manhã o dia amanhecem Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dré já é o terceiro Na rodada todo eu tô pra lá de ver Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada e pensando nela Ô maqueiro pra sofrer Eu chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei O paredão tocando e a poeira subindo Ela dançando e rebolando pra mim Peguei a minha mão, joguei na cintura dela Mulher dançando desse jeito eu não vi Puxa o fã Sucesso, Joãozinho, estilizado Estou Sali Show O cara do piseiro bom Ela gostou do meu piseiro e me chamou pra sair Olha o sino de menina, corpão de uma princesa Apareceu do nada, dançando que beleza Estando rebolado pra galera se amarrar Aí veio me chamar Olha aqui o paredão tocando e a poeira subindo Ela sorrindo e rebolando pra mim Peguei a minha mão, joguei na cintura dela Mulher dançando desse jeito eu não vi O paredão tocando e a poeira subindo Ela dançando e se jogando pra mim Lancei forró beijando a noite inteira com ela Minha mulher olhando e brigando com a minha Olha no passo do doidinho Passo do gordinho Pra dançar agarradinho com ele Sali Show O cara do piseiro bom Pra você Bora lançar Bora, Joãozinho, estilizado Ela gostou do meu piseiro e me chamou pra sair Olha o reiquinho de menina, corpão de uma princesa Apareceu do nada, falando que beleza Gostando do seu gingado pra galera gostar Aí veio me chamar Olha aqui o paredão tocando e a poeira subindo Ela dançando e rebolando pra mim Peguei a minha mão, joguei na cintura dela Mulher dançando desse jeito eu não ri O paredão tocando e a poeira subindo Ela dançando e rebolando pra mim Lancei forró beijando a noite inteira com ela Mulher dançando desse jeito eu não ri O paredão tocando e a poeira subindo Ela dançando e rebolando pra mim Peguei a minha mão, joguei na cintura dela Mulher dançando desse jeito eu não ri O nome dele é Sali Show Sali Show, o cara do piseiro bom Pra você balançar Tá ao vivo pra você Eita pancadão menino Joga o paredão que Sali Show tá ao vivo Minha deusa Até desarrumada é perfeita Dona seu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho Chama Sali Show Sali Show, o cara do piseiro bom Pra você Deixa com a live E toda vez que eu sinto O teu perfume Eu morro de vontade De fazer amor E quando eu te vejo Eu me sinto nas nuvens E tu é uma arte Que Deus desenhou Quero ouvir Minha deusa Até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho E toda vez que eu sinto Seu perfume Eu morro de vontade Eu morro de vontade De fazer amor Mas quando eu te vejo Eu me sinto nas nuvens Você é uma arte que Deus desenhou E aí Minha deusa É que sim Até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Não nasceu pra ser mulher solteira Coladinho, coladinho, coladinho Minha deusa, até desarrumada perfeita Dona seu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim, pra ficar Coladinho, 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 coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Nem dá pra arrasar, quem é, quem é, quem é Sali Show, o cara do bizirro bom pra você Olha que sabe quando a gente terminar um relacionamento E bate um vazio aqui por dentro E sabe quando a gente vai te loucura a verdade Uma mulher também já fiz isso Que ainda tô fazendo Eu já borrei batons pela cidade E nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho alguém Do nível, só acho amor incompatível Oi, balde Palmas deu saudade Te chutei quando a raiva tava no ar Eu fui um trouxa, a gente sabe Oi, balde Desculpa, caralho Palmas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no ar Eu tô um trouxa A gente sabe que nunca foi balde Na bolsa ou falta de maturidade Fala que é pra te buscar Que não é tarde Oi, balde Sabe quando a gente terminar um relacionamento Olha que bate um vazio aqui por dentro E sabe quando a gente mete louco na vida De uma mulher também já fiz isso E ainda tô fazendo Eu já borrei batons pela cidade E nada paga minha saudade Galera do Forró da Feira do Rio das Pera Eu tento, mas não acho alguém Do nível, só acho amor incompatível Oi, balde Desculpa, caralho Palmas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no ar Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi balde Na bolsa ou falta de maturidade Oi, balde Desculpa, caralho Palmas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no ar Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi balde Na bolsa ou falta de maturidade Fala que é pra te buscar Que não é tarde Oi, balde Galera da feira de Juntas Pedras Todos os domingos tem forrazão, hein Salixou Roberto Machado RZ Bora Douglas Salírios Vem curtir Chegando mais um assim pra você curtir Não para não, bebê Chega pra cá É pra dançar Agarradinho Quem é, quem é Salixou O cara Com piseiro bom Pra você Balançar Calma, deixa eu respirar um pouco Somos bem louco Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Tem uma hora de cama a suar Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista E aí? Ah, agora quando eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro Cê vem aqui, me acostuma errado Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Eu preciso aprender a falar um pouco Eu preciso aprender a falar um pouco Com um sorriso e um choro Com um sorriso e um choro Cê sente Quando cê mente Na minha cara Tem uma hora de cama a suar Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, agora quando eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Ah, agora quando eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Esse erro gostoso Arroja Olhando com a sua gordinha Vem balançar com o Salles Show Essa aqui é a improvisada, hein? Ao vivo pra você Pediu a gente, ó Vem com o Salles Show, menino Ainda bem que eu te encontrei Agora sou mais feliz Igual não tem, me trata bem Do jeito que eu sempre quis Lembro, te olhei, me apaixonei Esqueci o que ouvi Ainda bem Ainda bem Ainda bem Quantas vezes já falei Te amo sem querer Quantas vezes me enganei Tentando achar você Até pensei Eu não entregar a mais ninguém Aí você vem E me faz tão bem Só do teu lado tudo é mais Tudo é tão perfeito E cheira a paz Nunca mei ninguém assim Eu sei que foi feita pra mim Só do teu lado a emoção Faz acelerar meu coração Enfim achei o meu lugar Agora eu sei o que é amar Uma pedida improvisada pra você Galera curtindo o Youtube aí Tudo ao vivo Quantas vezes já falei Te amo sem querer Quantas vezes me enganei Tentando achar você Até pensei Não me entregar Agora menino Tudo ao vivo pra você Que você é fácil Agora com o Sali Show Cara do Cruzeiro Bom Já você Vai lançar Eu não sou exemplo Pra ninguém Cê esperava o que Cê esperava o que E já que você não pode ser a princesa Do conto de fadas que eu inventei Então não vem dizer Assim ó Acho que a nossa única única falhou Eu falava toma intuito de amor Era gostoso mas você se emocionou Acho que a minha intuição falhou Eu falava toma intuito de amor Era gostoso mas você se emocionou Acho que a nossa única única só falhou Eu falava toma intuito de amor Era gostoso, mas você sem você não Era gostoso, mas você se apaixonou Eu não sei o tempo pra ninguém Você esperava o quê? Você esperava o quê? Veja que você não pode ser a princesa Do ponto que eu falo assim, eu inventei Então não vem dizer Eu acho que a nossa comunicação falhou Eu falava tão mais doente de amor Era gostoso, mas você sem você não Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava tão mais doente de amor Era gostoso, mas você sem você não Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava tão mais doente de amor Era gostoso, mas você se apaixonou Era gostoso, mas você se apaixonou Sabe show, o cara do vizinho bom Pra você, pra lançar Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma intuito e me amou Era gostoso, mas você se apaixonou Era gostoso, mas você se emocionou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma intuito e me amou Era gostoso, mas você se apaixonou Sabe show, o cara do vizinho bom Pra minha vizinho, pra lançar O beijo esfriou, a cama congelou Eu fui prioridade e hoje em dia eu não sou Fica na minha vida, ela só te consome Vai, me esquece, beija na sua boca só pra você ter certeza Vai, me esquece, beija na sua boca só pra você ter certeza Vai, me esquece, beija na sua boca só pra você ter certeza Eu sou o cara do vizinho bom Eu sou o cara mais foda do planeta O cara mais foda do planeta Sabe show, o cara mais foda do vizinho bom Pra mim, por isso é uma faida É claro que eu não tava errado O beijo esfriou, a cama congelou Só foi prioridade e hoje em dia eu não sou Que boa sorte vai procurar seu novo amor Eu ligo, vai, me esquece, beija na sua boca só pra você que eu sou mais foda Vai, me esquece, beija na sua boca só pra você ter certeza Vai, me esquece, beija na sua boca só pra você ter certeza Vai, me esquece, beija na sua boca só pra você ter certeza Que eu sou o cara mais foda do planeta O cara mais foda do planeta O cara mais foda do planeta Tem quem vai lançar, você sabe o que? O cara do piseiro doce Alô, Paulo Rita, tradução! Vamos lá, tradução! Alô, Paulo Rita, tradução! Han, se aum, sabe o que? Apenas, você sabe o que? O cara mais foda do planeta Mas, com certeza! O cara mais foda do planeta Sucesso! Se aum, que? O cara mais foda do planeta O cara mais foda do planeta Tá com saudade do gosto do beijo Sentir o seu corpo no meio Amor à distância, tá muito saudade Sinto que me ama, o lugar de cidade Prova que me ama Arruma suas balas e vem embora Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem ficar junto do seu veneno Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim, eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem ficar junto do seu veneno Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim, eu cuido de ti também Tá com saudade do gosto do beijo Sentir o seu corpo no meio Amor à distância, tá muito saudade Se tu me ama, eu cuido de ti também Se tu me ama, o lugar de cidade Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem ficar junto do seu veneno Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim, eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem ficar junto do seu veneno Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim, eu cuido de ti também E tu sabe show Mais uma pra você, curtir assim que eu quero ver tu balançar com ele Vambora, prepara, sextou e não vem Hoje eu tô solteiro, então brota aqui neném Vambora, prepara, sextou e não vem Hoje eu tô solteiro Olha que calma o coração, esse vale tá noiva Primeiro fica doido, depois vem, já vai na puta Calma o coração, esse vale tá noiva Primeiro fica doido, você vê Olha que calma o coração, esse vale tá noiva Olha os novinhos que já vejam na puta E os novinhos que eu sei saber o que fazer Peraí novinho que agora vou te dizer Nossa que maneiro, esse vale tá noiva Olha os novinhos que já vejam na puta E os novinhos que eu sei saber o que fazer Peraí novinho que agora vou te dizer Tu vai sentar, vai, vai, vai Tu vai sentar, vai, vai, vai Tu vai sentar, vai, vai, vai Vai, 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 vai Sabe, show, o cara do viseiro bom Pra você alançar Vambora, prepara, cestou? Ei, então vem E onde eu tô solteiro? Estou branco aqui, né? Vambora, prepara, cestou? Então vem Agora eu tô solteiro Calma o coração, esse vale tá maluja Primeiro fica doido, depois vejo a mão na bunda Calma o coração, esse vale tá maluja Primeiro fica doido, depois vejo a mão na bunda Passando o nomeiro, esse vale tá maluja Agora os novinhos que já vejo a mão na bunda Nós tão bem loucas sem saber o que fazer Peraí, novinha, que agora vou te vencer Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, vai, vai Mendoça a porra comigo Tu vai sentar, vai, vai, vai Tu vai sentar, vai, vai, vai Tu vai sentar, vai, 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 vai É um atrasão, tá, senhor? Vai Ao vivo No salve show É no tempo, agora Do piscinho bom É o piscinho Ao céu Me ligou de maluja E se ficar com saudade A essa hora Covardia, sacanagem Sabe que não é preciso Eu vou pra ficar contigo Eu vou pra ficar com essa rosinha no rio Vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar É o chão, é a cama, é o sofá Quando tu quiser me usar Me chora, eu vou correndo Eu vou te amar É um atrasão, tá, senhor? O cara Do piscinho bom É o piscinho Alança Alança A essa hora Covardia, sacanagem Sabe que não é preciso Eu vou pra ficar contigo Eu vou pra ficar com essa rosinha no rio Eu digo, eu digo Vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Eu digo, vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Eu digo, vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar É o chão, é a cama, é o sofá Quando tu quiser me usar Me chora, eu vou correndo Eu vou te amar Ao vivo é mais gostoso, vem Olha, ninguém precisa descrever o nosso sentimento Se vai rolar a vida inteira Um só momento Vem comigo! Quando estou contigo, tudo para Só que eu beijo e me acalmo Eu fico velho Não quero mais ninguém O nosso beijo Diz essa legenda Eu tô só vendo por essa morenha Eu tô com ela, eu tô com o esquem O nosso beijo Diz essa legenda Eu tô com ela, eu tô com o esquem E ela representa Sabe, show Para E seguir o mundo Vamos lá, eu tô com o esquem Vamos lá, eu tô com o esquem Olha, ninguém precisa descrever o nosso sentimento Você vai rolar a vida inteira Um beijo e me acalmo E quando estou contigo, tudo para Só que eu sorriso e me acalmo Eu fico velho Não quero mais ninguém Quando estou contigo, tudo para Só que eu sorriso e me acalmo Eu fico velho Não quero mais ninguém O nosso beijo Diz essa legenda Eu tô só vendo por essa morenha Que não é do ela, eu tô com o esquem O nosso beijo Diz essa legenda Eu tô só vendo por essa morenha Que não é do ela, eu tô com o esquem E ela representa Eu tô com o esquem E aí, esse é o... 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 Lembro que só me fez sofrer E vai para se arrepender Me diga que vai ter dado valentão Que vai ser de solidariedade é companhia Me diga que vai ter dado valentão Que vai ter dado valentão Que vai ter dado valentão Que vai ser de solidariedade é companhia Sabe show, o cara do vizinho bom Pra você avançar Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer E vai para se arrepender Lembro que vai ter dado valentão 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 Más il Granbellys E me diga que vai lembrar os fios desde todo o dia Assim que soledad na companhia Antes de ir E me diga que vai lembrar os fios desde todo o dia Assim que soledad na companhia Faz uma pra você gostar E me diga que vai lembrar os fios desde todo o dia E me diga que vai lembrar os fios desde todo o dia E me diga que vai lembrar os fios desde todo o dia Sabe show, o cara do piseiro bom, pra você avançar Você que vem do topo te agradando, sempre corre em casa em você Para esmalhar o terceiro, seu barulho é arte de matar Você que vem do topo te agradando, sempre me entreguei a mim Chega um minuto que não vai, você vai no vaso, mas o mundo você pode arredar Eu tô solteiro, perdoe, 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 perdoe Você não acredita, agora o cara da virou Agora o cara da virou Sabe show, o cara do piseiro bom, pra você avançar Sabe show, o cara do piseiro bom, pra você vai lançar Eu não sou exemplo da ninguém Você esperava o que, você esperava o que E já que você não pode ser a princesa Do conto de fadas que eu inventei, então não vem dizer Acho que a nossa intuição falhou Eu falava tomar intuito de amor Era gostoso, mas você se emocionou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava tomar intuito de amor, era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se emocionou Sabe show, o cara do piseiro bom, pra você vai lançar Eu não sou exemplo da ninguém Você esperava o que, você esperava o que E já que você não pode ser a princesa Do conto de fadas que eu inventei, então não vem dizer Eu acho que a nossa comunicação falhou Eu falava tomar intuito de amor, era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se emocionou Eu falava tomar intuito de amor, era gostoso, mas você se emocionou Sabe show, o cara do piseiro bom Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma aí, tweet de amor Era gostoso, mas você se apaixonou Era gostoso, mas você se emocionou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma aí, tweet de amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Mais uma que eu quero ver assim, ó Sucesso pra você curtir o Sabe Show, é Sabe Show O cara do presídio bom Na minha uniceira Vai lá, lançar Claro que eu não tava O beijo esfriou, a cama congelou Seu foi prioridade, hoje em dia eu não sou Só na minha vida, só te consome Vai, me esqueça Deixar outra volta só pra você ter certeza Vai, me esqueça Deixar outra volta só pra você ter certeza Vai, me esqueça Deixar outra volta só pra você ter certeza Que eu sou a mulher mais foda do planeta Vai, me esqueça Deixar outra volta só pra você Eu digo vai, me esqueça Deixar outra volta só pra ver que eu sou mais foda Vai, me esqueça Deixar outra volta só pra você ter certeza Que eu sou o cara mais foda O cara é o mais foda do planeta O cara é o mais foda do planeta A minha intuição é uma faida É claro que eu não tava errado O beijo esfregou, a cama congelou Se eu fui prioridade, hoje em dia eu não sou Tua sorte vai procurar seu novo amor Eu digo vai, me esqueça Beija no trabalho só pra você que eu sou mais foda Vai, me esquece Deita em outra cama só pra você ter certeza Vai, me esquece Beija no trabalho só pra ver que eu sou mais foda Vai, me esquece Deita em outra cama só pra você ter certeza que eu sou O cara mais foda do planeta O cara mais foda do planeta O cara mais foda do planeta Tem alguém pra lançar que eu sou mais foda do planeta O cara mais foda do planeta O cara mais foda do planeta Alô, Paulo Rita, tradução Vamos com a obra só Vai, me esquece Vai, me conhece Vai, me esquece Vai, me esquece Tá com saudade do gosto do beijo Sentir o seu corpo no meio A boa distância dá muita saudade Sinto que me ama Muita felicidade que ama, que me ama Arruma suas balas e vem embora Pega o Guanabara e vem, pega o Guanabara e vem Vem ficar junto do seu neném Pega o Guanabara e vem, pega o Guanabara e vem Cuida de mim, eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem, pega o Guanabara e vem Vem ficar junto do seu neném Pega o Guanabara e vem, pega o Guanabara e vem Cuida de mim, eu cuido de ti também Tá com saudade do gosto do beijo Sentir o seu corpo no meio Muita felicidade que ama, que me ama Arruma suas balas e vem, eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem, 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 vem Pega o Guanabara e vem, pega o Guanabara e vem Cuida de mim, eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem, pega o Guanabara e vem Vem ficar junto do seu neném Pega o Guanabara e vem, pega o Guanabara e vem, pega o Guanabara e vem, cuida de mim, eu cuido de ti também Mais uma pra você, que eu tiro assim que eu quero ver tu balançar com ele Vambora, prepara, cês todo tem com o rei Hoje eu tô solteiro, então brota aqui neném Vambora, prepara, cês todo tem com o rei Hoje eu tô solteiro Olha que calma o coração, esse vale tá em cima Primeiro fica doido, depois vem, já vai na puta Vambora, prepara, cês todo tem com o rei Hoje eu tô solteiro Sabe show, o cara do viseiro bom Pra você alançar Vambora, prepara, assistou? Vem também, que onde eu tô solteiro? Então brota aqui nem bem Vambora, prepara, assistou? Então vem, agora eu tô solteiro Calma o coração, esse vale tá na lua Primeiro fica doido, depois beija a mão na bunda Calma o coração, esse vale tá na lua Primeiro fica doido, depois vem jogando a vinda Passa aqui o Malmeiro, esse vale tá na lua Agora os alvinhos que já tem que jogar na lua Nós tão bem louca sem saber o que fazer Pera aí, novinha, que agora vou te dizer Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, vai, vai Tu vai sentar, vai, vai, vai Tu vai sentar, vai, 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 vai Me ligou de maldade Disse que tá com saudade A essa hora covardia, essa cantagem Sabe que eu não requisito Corro pra ficar contigo Eu copo pra com essa rosinha no rio Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar É o lixão, é a cama, é o sofá Quando tu quiser me usar Me chamou, vou correndo, eu vou te amar Vou ter essa lixão Cuidada, não pisei no pão Não consigo, avançar, avançar Olha que frio e doce, maravada Disse que tá com saudade A essa hora covardia, essa cantagem Sabe que eu não requisito Corro pra ficar contigo Eu copo pra com essa rosinha no rio Eu digo, eu digo Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Eu digo, vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Eu digo, vai beber Que chão não pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar É o lixão, é a cama, é o lixão, é a cama, é o sofá Quando tu quiser me usar Que chão, meu louco, correndo, eu vou te amar Ao vivo é mais gostoso, vem Olha, ninguém precisa descrever o nosso sentimento Se vai rolar a vida inteira Se vai rolar a vida inteira, é um só momento Vem comigo! Quando estou contigo, tudo para Só que eu vejo minha cama, eu fico velho Não quero mais ninguém O nosso beijo diz essa legenda Eu tô só vendo por essa morenha O nosso beijo diz essa legenda O nosso beijo diz essa legenda O nosso beijo diz essa legenda E ela representa Olha, ninguém precisa descrever o nosso sentimento Você vai rolar a vida inteira, é um só momento E quando estou contigo, tudo para Só que eu vejo minha cama, eu fico velho Não quero mais ninguém Quando estou contigo, tudo para Só que eu vejo minha cama, eu fico velho Não quero mais ninguém O nosso beijo diz essa legenda Eu tô só vendo por essa morenha Agora mais um, você, porque aí é só Nossa, cara do choro Caramba, não precisa Caramba, não precisa E vai querer Caramba, não sai Tô vendo que já terminou que eu quero ter todo o dia arredito Agora eu tô na minha cama, se eu for ser no meu cobertor E acha que vou dizer que não, não vou, não vou Fala na casa, filha minha roupa, fala que me ama Eu vou na casa e quebrar minha cama, eu vou na casa e quebrar minha cama E acha que vou na casa e quebrar minha roupa, fala que me ama Eu vou na casa e quebrar minha cama, eu vou na casa e quebrar minha cama Bateu um pouco e você arranjou que falou que era melhor comer No reino que já terminou que eu quero ter todo o dia arredito Agora eu tô na minha cama, se eu for ser no meu cobertor E acha que vou dizer que não, não vou, não vou Fala na casa e quebrar minha roupa, fala que me ama Eu vou na casa e quebrar minha cama, eu vou na casa e quebrar minha cama Passa na casa e quebrar minha cama, fala que me ama Eu vou na casa e quebrar minha cama, eu vou na casa e quebrar minha cama De novo Sabe show, o cara do vizinho bom Não vou se eu for ser no meu cobertor Ou seja, eu vou na casa e quebrar minha cama, eu vou na casa e quebrar minha cama Sabe show, o cara do vizinho bom Não vou se eu for ser no meu cobertor Transcrição e Legendas Pedro Negri Fegou o fim de semana, roubaria lá na feira Chamaram meus amigos com as tinhas de bebida Chamaram-me no pico, tomaram-me no pico Tomaram-me na gelada e posti com meus amigos Pegou o fim de semana, roubaria lá na feira Chamaram-me no pico, perdido na feira Chamaram-me no pico, tomaram-me no pico Tô com os amigos, bora pico, bora pico Bora pico, bora pico, bora pico, bora pico Até a mulher no pico, bora pico, bora pico Bora pico, bora pico, bora pico, bora pico Até a mulher no pico Pra você que eu te ao vivo Mais uma pra você curtindo aí Sai daí então que nós estamos a ouvir, mais uma O meu parceiro Gil D.N. Raul E aí estou Pode me ver, me desacredita, desista amor E no meu coração desobsor, e é por isso que eu estou aqui Vem entender, o sentimento que você tá sem O meu amor pra você, pra mim é rio, eu não tô pronto pra me arriscar Por mais que você quer pra me arriscar, mas que você for pra me arriscar A minha mente acha que você só quer arriscar Mas eu não tô duvidando de você, se for amor você vai me recomendar E se for nada certo, o tempo é quem vai dizer Se aí existe algo, por amor Você vai esperar, o meu coração cura Se aí existe algo, por amor Você vai esperar, o meu coração cura Alguém me fez, me fez a perda, desista amor E no meu coração desobsor, e é por isso que eu estou aqui Vem entender, os sentimentos que você tá sem O meu amor pra você, pra mim é rio, eu não tô pronto pra me arriscar Por mais que você prometa me arriscar, mas que você prometa me arriscar A minha mente acha que você só quer arriscar Mas eu não tô duvidando de você, você vai entender E se for nada certo, o tempo é quem vai dizer Se aí existe amor, por amor Você vai esperar, o meu coração cura Se aí existe amor, por amor Você vai esperar, o meu coração cura Se aí existe amor, por amor Alcança, alcança Sabe show, o cara do vizinho bom Alcança, alcança Quando você quiser que você tá pra pra cima O que vai rolar, o que vai rolar? Se você morrer Se vai dar, o meu coração cura Se vai dar, o meu coração cura Ai você se descontra E eu sou dessa mensagem Se vai dar, o meu coração cura Quero ficar com você Quando levar da gente no quartinho da boca Ai você vai querendo ver na minha boca Nada, você me liga Fazendo aquelas coisas Pegado de vaqueiro que te deixa louca Quando levar da gente no quartinho da boca Ai você vai querendo ver na minha boca Nada, você me liga Fazendo aquelas coisas Pegado de vaqueiro que te deixa louca Alcança, alcança Sabe show, o cara do vizinho bom Onde é que cê tá? Fala pra mim Que vai rolar? Estou aqui Sei que vai pra mim, não tem assim Aí você insiste se esconder Escolha a sala, só em cima Quero ficar com você Quando lembrar da rede, partindo da rua Vai ser raquete, não tem nada Onde é que cê tá? Fala pra mim Fazer aquelas coisas, pega tudo Raquete, deixa a rua Quando lembrar da rede, partindo da rua Vai ser raquete, não tem nada Onde é que cê tá? Fala pra mim Fazer aquelas coisas, pega tudo Raquete, deixa a rua Fazer aquelas coisas, pega tudo Sabe show, o cara do vizinho bom Pra você alançar Fazer aquelas coisas, pega tudo Eu esqueci o mundo, sei que o que tudo acabou Prefiso aceitar que é o nosso amor Nosso momento sempre vai caber Qual é a hora da foto, você não pode esquecer o mal que me fez Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Errar a foto, se arrepender Ei, ei Ei, ei Queça E aí Queça E aí Queça Queça Passa de soledade da minha companhia 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 Sabe show, o cara do piseiro bom Pra você se rir e tu pra te abraçar Se a gente tá em casa e você vai Para os madrugada te esperar Tomar o banho e a gente só E sempre me grita a você Pra você Mas chega um minuto que não dá Você não vai mudar Se o abraço é tudo você pode arredar E eu tô solteiro Perpente, perpente, perpente Valeu, você vai trecho Agora a moeda virou E eu tô solteiro Perpente, perpente, perpente Valeu, você vai trecho Agora a moeda virou Sabe show, o cara do piseiro bom Pra você Balançar Eu sempre viro e tu pra te abraçar Se a gente tá em casa e você vai Para os madrugada te esperar Tomar o banho e a gente não dá Eu sempre me grita a você Eu sempre me cheguei a você Não chega um minuto que não dá Não chega um minuto que não dá Você não vai mudar Se o abraço é tudo você pode arredar Eu tô solteiro, perpente, perpente Eu tô solteiro, perpente, perpente Valeu, você vai trecho Agora a moeda virou Agora a moeda virou Sabe show, o cara do piseiro bom Pra você Balançar Balançar Sabe show, o cara do piseiro bom Pra você Balançar Eu não sou exemplo pra ninguém Você esperava o quê? Você esperava o quê? E já que você não pode ser a princesa Do conto de fadas que eu inventei Então não vem dizer Assim ó Acho que a nossa intuição falhou Eu falava toma intuito de amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a minha intuição falhou Eu falava toma intuito de amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma intuito de amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se emocionou Balançar Sabe show, o cara do piseiro bom Pra você Balançar Eu não sou exemplo pra ninguém Vem comigo Você esperava o quê? Você esperava o quê? E já que você não pode ser a princesa Do conto de fadas que eu inventei Vem comigo Então não vem dizer Eu acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma intuito de amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se emocionou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma intuito de amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se emocionou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma intuito de amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Sabe show, o cara do vizinho bom Pra você, pra lançar Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma intuito e de amor Era gostoso, mas você se apaixonou Era gostoso, mas você se emocionou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma intuito e de amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Sabe show, o cara do vizinho bom Pra minha vizinho, pra lançar O beijo esfriou, a cama congelou Se eu fui prioridade, hoje em dia eu não sou Vai, me esqueça, beijar outra boca só pra você ter certeza Vai, me esqueça, beijar outra boca só pra você ter certeza Vai, me esqueça, beijar outra boca só pra você ter certeza Eu digo vai, me esqueça, beijar outra boca só pra você ter certeza Vai, me esqueça, beijar outra cama só pra ver que eu sou mais foda Vai, me esqueça, beijar outra cama só pra você ter certeza Eu sou o cara mais foda O cara mais foda do planeta O cara mais foda do planeta Sabe show, o cara mais foda do vizinho bom Pra você, pra lançar Pra mim, por isso, uma faida É claro que eu não tava errado O beijo esfriou, a cama congelou Se eu fui prioridade, hoje em dia eu não sou Tô, a sorte, vai procurar seu novo amor Eu digo vai, me esqueça, beijar outra boca só pra você ter certeza Vai, me esquece, beija outro amor, só pra ver que eu sou mais foda Vai, me esquece, beija outro amor, só pra você ter certeza que eu sou O cara mais foda do planeta O cara mais foda do planeta O cara mais foda do planeta Tem quem varannçato, sabe, show O cara do monde Alô Paulo Rieta, tradição Alô Paulo Rieta, tradição Baseiro Netinho Brito, estouro Mais uma mais foda do planeta Tá com saudade do gosto do beijo Sentir o seu corpo doer Amor à distância, dá muita saudade Sinto e me ama, lugar de cidade Prova que me ama Arruma suas balas e vem embora Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem ficar junto do seu bebê Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim, que eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem ficar junto do seu bebê Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim, que eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem 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 Vem ficar junto do seu bebê Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim, que eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim, eu cuido de tanto a pé Fica o Salishow Salishow Cara, tô crescendo, pô Pra você, balançar Mais uma pra você, curtir a ciclo Quero ver tu balançar com ele Vambora, prepara, se estou bem correndo Hoje eu tô solteiro, então brota aqui neném Vambora, prepara, se estou bem correndo Hoje eu tô solteiro Olha que calma, coração, esse vale tá em mim Primeiro fica doida, depois vem já vai na muda Toma, coração, esse vale tá em mim Primeiro fica doida, depois vem já vai na muda Vai que calma,варa Olha que calma, acha que maneiro Esse vale tá em Clarko Várias novinhas que já vem, já não muda Olha que calma coisa, sabe o que fazer Peraí, novinha, que agora vou quer dizer Nossa, que maneiro, esse vale tá em simultânea Várias novinhas que já vem, já não muda Olha que calma coisa, sabe o que fazer Peraí, novinha, que agora vou quer dizer Tu vai sentar, vai, 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 vai 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 Sabe show, o cara do viseiro bom Pra você alançar O para, o para, o cestou? Então vem, que onde eu tô solteiro Eu tô brato aqui, né? Vambora, prepara Se estou, então vem Agora eu tô solteiro Calma o coração, esse vale tá maluja Primeiro fica doida, depois me jatou na bunda Calma o coração, esse vale tá maluja Primeiro fica doida, depois me jogando a bunda Passando o nomeiro, esse vale tá maluja Vários novinhos que já me jatou na bunda Nós tão bem loucas sem saber o que fazer Pera aí, novinha, que agora vou te dizer Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, vai, vai Tu vai sentar, vai, vai, vai Tu vai sentar, vai, 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 vai É um atrasão, tá, senhor? Vai Ao vivo Sabe show, o cara do viseiro bom Me ligou demais Disse que tá com saudade A essa hora covardia, essa cantagem Sabe que não é preciso Eu vou pra ficar contigo Eu vou pra ficar com essa rosinha no meu rio Vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar É o chão, é a cama, é o sofá Quando você quiser me usar Me chão, eu vou correndo, eu vou te amar É um atrasão, tá, senhor? O cara do viseiro bom É um atrasão, vai, 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 vai Olha que brilho, doze, maldada Disse que tá com saudade A essa hora covardia, essa cantagem Sabe que não é preciso Eu vou pra ficar contigo Eu vou pra ficar com essa rosinha no meu rio Eu digo, eu digo Vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Eu digo, vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Ele não vai beber Me chama pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar É no chão, é na cama, é no sofá Quando quiser me usar Que são, meu louco, a renda eu vou te amar Olha, ninguém precisa descrever o nosso sentimento Se vai rolar a vida inteiro É um só momento Vem comigo Quando estou contigo, tudo para Só que eu beijo minha mão Eu fico velho Não quero mais ninguém O nosso beijo Disse essa legenda Eu tô só tendo por essa morenha O meu rio é o meu rio esquem O nosso beijo Disse essa legenda Eu tô por essa morenha O meu rio é o meu rio esquema E eu represento Olha, ninguém precisa descrever o nosso sentimento Você vai rolar a vida inteiro E eu sou, meu rio esquema E quando estou contigo, tudo para Só que eu sorriso, tudo para Só que eu beijo meu rio Não quero mais ninguém Quando estou contigo, tudo para Só que eu sorriso, tudo para Só que eu beijo meu rio Não quero mais ninguém O nosso beijo Disse essa legenda Eu tô só tendo por essa morenha Que morro é o meu rio esquem O nosso beijo Disse essa legenda Eu tô só tendo por essa morenha Que morro é o meu rio esquem E eu represento Sacara de show O cara E se eu tô Pra você Balançar Balançar Para mais um Que você fica aí E assim Sacara de show Para mais um Que você fica aí E assim Abreu uma boca e você arranjou Uma boca e ela vai lá comer Comentizando A boca e a cara De projeciar Agora não petiteまず A boca e a cara Se entreles Quer dizer E acha que vão dizer que não Não vou Não vou Não vou Faça lá, faça Só uma 사 outra Fala que me amou Fala que me ama Eu dou a carne que me abrada Eu dou a carne que me abana Eu dou a carne que me abana De uma sala e tal Meia �fim ранa Fala que me enamor Fala que me amam Eu dou a carne que me abana Eu dou a carne que me abana Eu dou a carne que me abana Já perguntou que você arranjou Que falou que era melhor comer No reino que já terminou Que na cara quebrou já se arrepender Agora quer de novo a minha cama Se eu for ser o meu proletor Se acha que eu não dizer que não Não vou, não vou Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Eu quero que eu não me canto Eu quero que eu não me canto Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Eu quero que eu não me canto Eu quero que eu não me canto De novo Sabe show O cara do vizinho bom Não é possível Nossa gente não vai ser vizinho O reino que você entra Sabe show O cara do vizinho bom Não é possível Bora vir Agora eu chego o fim do sembinho Vou partir pra lá cê Chamaram meus amigos Vou cair pra lá cê Chamaram-me comigo Tô comigo Tô comigo Tomaram-me Tomaram-me Falei o fim do sembinho Vou abrir pra lá cê Chamaram-me Falei o fim do sembinho Bora Pio, Bora Pio, Bora Pio, Bora Pio Fegou um fim de semana, roubaram e vai nascer Chamaram meus amigos com as tinhas de bebida Chamaram-me no Pio, tomaram o Pio Tomaram-me no Pio, tomaram-me no Pio Bora Pio, Bora Pio, Bora Pio Até a mulher do Pio, Bora Pio Pra você que eu te ouvir Mais uma pra você curtindo aí Sai daí não que nós vamos ouvir Mais uma Alô, meu parceiro Gil Dênis, Raul E aí estou Pode mexer E desacredita que exista amor E no meu coração que soube E é por isso que eu estou aqui Entender O sentimento que você tá sem O pé é amor pra você, pra mim é rio Eu não tô pronto pra me arriscar Por mais que você puder pra me agradar Mas que você puder pra me agradar A minha mente acha que você só quer evitar Mas que você puder pra me agradar Mas que eu não tô domitando de você Se for amor você vai me recomendar Nesse momento tá certo Eu tento é quem vai dizer Se aí exista amor Você vai a teiver O meu coração cura Se aí exista amor Você vai me tirar e meu coração curar Pra te amar Isso aqui é porra Salve Olha o macho Alguém me fez Me fez a pele que me sentou E no meu coração me sobrou E é por isso que eu estou aqui Sem entender Os sentimentos que você tá sentindo É amor pra você, pra mim é rir Mas eu tô pronto pra me arriscar Por mais que você prometa me amar Mas que você prometa me enganar Adoramente acha que você só quer usar Mas eu tô rindo de você E você vai entender E se conversar certo, tudo é que vai dizer Se aí existe amor Você vai esperar E meu coração curar Se aí existe amor Você vai esperar E meu coração curar Pra te amar Ele vai dançar com o salve show Salve show O cara do piseiro bom Pra você Alança Alança Sabe show O cara do piseiro bom Pra você Alança Alança Quando você citar Fala próximo O que vai rolar Você tornei Seu cara tá E eu vou ver a cidade Mas você insiste É amor E eu Sou dessa mensagem Se não dá Quero ficar com você Quando levantar a gente Pra te dar da boca E você vai querer Dober na minha boca E nada Sem medo Fazer Nela As coisas Pega Dober Que te deixou Quando levantar a gente Dober Onde é que cê tá? Fala pra mim 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 Onde é que cê tá? Onde é que cê tá? Eu tô solteiro Onde é que cê tá? 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 Acho que a nossa comunicação falhou Onde é que cê tá? 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 O queijo esfriou, a cama congelou Se eu fui prioridade, hoje em dia eu não sou Só na minha vida vai dar sorte com seu amor Vai, me esqueça, beija na outra boca Só pra você ter certeza Vai, me esquece, beija na outra boca Só pra você ter certeza Vai, me esquece, beija na outra boca Só pra você ter certeza que eu sou A mulher mais foda do planeta Vai, me esquece, beija na outra boca Só pra você Eu digo vai, me esquece, beija na outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me esquece, beija na outra boca Só pra você ter certeza que eu sou O cara mais foda do planeta Vai, o cara mais foda do planeta Vai, me esquece, beija na outra boca Só pra você ter certeza que eu sou mais foda do planeta Eu digo vai, me esquece, beija na outra boca Só pra você ter certeza que eu sou O cara mais foda do planeta O cara mais foda do planeta O cara mais foda do planeta Tem que ir pra lançar, pra lançar o show O cara do piseiro Alô, Paulo Rieta, tá no som? Vamos com o abraço Parceiro Netinho Brito, estou Mais uma, mais uma torcida Sucesso Sabe show, o cara do piseiro Alô, Paulo Rieta, tá no som? Tá com saudade do gosto do beijo Sentir o seu corpo do bem Amor à distância, dá muita saudade Sinto que me ama, lugar de cidade Prova que me ama Arruma suas balas e vem embora Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem ficar junto do seu veneno Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim, que eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem Vem ficar junto do seu veneno Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim, que eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Amor à distância, dá muita saudade Se eu cuida de mim, que eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem 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 Vem ficar junto do seu veneno Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim, que eu cuido de ti também Vem ficar lixou Mais uma pra você que eu tiro assim que eu quero ver tu balançar com ele Vambora, prepara, sextou, vem com o rei Hoje eu tô solteiro, então bota aqui neném Vambora, prepara, sextou, vem com o rei Hoje eu tô solteiro Olha que calma o coração, esse vale tá em uiva Primeiro fica doido, depois vem jogando a puta Calma o coração, esse vale tá em uiva Primeiro fica doido, não cê vê Olha que calma o coração, esse vale tá em uiva Várias novinhas que já vejam na longa Peraí novinha que agora vou te dizer Nossa que maneiro, esse vale tá em uiva Várias novinhas que já vejam na longa Peraí novinha que agora vou te dizer Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, 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 vai Sabe show, o cara do viseiro bom Pra você alançar Vambora, prepara, se estou bem tão bem E onde eu tô solteiro, eu tô branco aqui de mim Vambora, prepara, se estou bem tão bem Agora eu tô solteiro Pelo coração, esse vale pra mim Primeiro fica doido, depois me jatou na bunda Pelo coração, esse vale pra mim Primeiro fica doido, depois me jatou na bunda Passa aqui o Malmeiro, esse vale tá na bunda Vários novinhos que já me jatou na bunda Nós tão bem loucas sem saber o que fazer Pera aí novinha que agora vou te dizer Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, 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 vai, vai, vai É uma atrás da outra, senhora vai É uma atrás da outra, senhora vai Me ligou de mal, disse que tá com saudade A essa hora covardia, sacanagem Sabe que eu não requisito Eu vou pra ficar contigo Eu vou pra ficar com essa rosinha no ouvido Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar É um chão, é uma cama, é um safado Quando tu quiser me usar Me chamou, tô correndo, eu vou te amar Olha que lindo, eu vou te amar Eu vou te amar, disse que tá com saudade A essa hora covardia, sacanagem Sabe que eu não requisito Eu vou pra ficar com essa rosinha no ouvido Eu digo, eu digo Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Eu digo, vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Eu digo, vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar É um chão, é uma cama, é um safado Quando tu quiser me usar Me chamou, meu amor, tô correndo, eu vou te amar Olha, ninguém precisa descrever o nosso sentimento Se vai rolar a vida inteira Se vai rolar a vida inteira, é um só momento Vem comigo! Quando estou contigo, tudo para Só que eu vejo minha cama, eu fico velho Não quero mais ninguém O nosso beijo, diz essa legenda Eu tô só vendo por essa morena Eu tô só vendo por essa morena Eu tô com ela por esse tema E ela representa... Sabe, show! Para pro vencer o mundo Vamos acabar com você Sabe, show! Olha, ninguém precisa descrever o nosso sentimento Você vai rolar a vida inteira Você vai rolar a vida inteira, é um só momento E quando estou contigo, tudo para Só que eu vejo minha cama, eu fico velho Não quero mais ninguém Quando estou contigo, tudo para Só que eu vejo minha cama, eu fico velho Não quero mais ninguém O nosso beijo, diz essa legenda Eu tô só vendo por essa morena Eu tô com ela por esse tema O nosso beijo, diz essa legenda Eu tô só vendo por essa morena Eu tô com ela por esse tema E ela representa... Não quero mais nada Isso aí eu vou Sai pra você Alança Para mais uma, eu sei o que aqui olha Já me deixou Abreu um pouco que você arranjou, falou que ela vai lá comer Comente já que eu tô ficando, que eu tô nociando Abreu um pouco que você arranjou, falou que ela vai lá comer Abreu um pouco que você arranjou, falou que ela vai lá comer Comente já que eu tô ficando, que eu tô ficando, que eu tô ficando Agora que eu tô ficando, se eu tô ficando, que eu tô ficando Se acha que eu avisei que não, não vou, não vou Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Que eu tô ficando, tira minha roupa, fala que tem ela vai lá comer Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Lá vem, eu tô ficando Lama da Calahí pro Mино Nordico do Jampio Você tem o clube do M ANADO Lama da Calahí pro Kilo, tá perdido na Make Lama da Calahí pro Kilo, tá perdido na Alemanha Lama da Calahí pro Jampio Bora, Bion, Bora, Bion Obulhado do Pio, Bora, Bion Bora, Calahí pro Pio, Bora, Bion Bora, olha a mulher Through Alvi, Abraham Fegou fim de semana, roubaram e chamaram a feira Chamaram meus amigos, não gostei da bebida Chamaram de nobigo, tomaram de nobigo Tomaram da gelada, eu posti com meus amigos Fegou fim de semana, roubaram e chamaram de nobigo Perdido lá, me bem, chamaram de nobigo Tomaram de nobigo, tomaram de nobigo Eu posti com meus amigos, bora, 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 bora Até a mulher do bio, bora, 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 bora Até a mulher do bio, bora, bora, bora Até a mulher do bio, bora, bora, bora Pra você curtir ao Rio Mais um pra você curtir aí Vai daí então que nós somos ao rir, mais uma O meu parceiro Gil Dênis, Raul E eu estou Pode me mexer, me desacredita que exista amor E no meu coração desobsor, e é por isso que eu estou aqui Entender, o sentimento que você tá sem O pé é amor pra você, pra mim é rir Eu não tô pronto pra me arriscar Por mais que você puder pra me arriscar Mas que você puder pra me arriscar A minha mente acha que você só quer ficar Mas eu não tô duvidando de você Que por amor você vai me recomendar E se você tá certo, o tempo é quem vai dizer Se aí existe amor Por amor Você é raiz E meu coração curar Pra te amar Alguém me foi Eu não tô duvidando de você, me desacredita que exista amor E no meu coração desobsor, e é por isso que eu estou aqui Eu não tô duvidando de você E no meu coração desobsor, e é por isso que eu estou aqui E no meu coração desobsor, e é por isso que eu estou aqui E no meu coração desobsor, e é por isso que eu estou aqui E no meu coração desobsor, e é por isso que eu estou aqui Pra você alcançar Sabe show, o cara do vizinho bom Pra você alcançar Você que tá pra próxima, o que vai rolar, eu estou aqui Você que tá na minha vida, eu vou ver a cidade Mas você que se te contendo E eu sou dessa mensagem Se vai não ver, quero ficar com você Quando levar a gente, o quarto tira da boca E você vai querer me ver na minha boca Nada sem menino, fazendo aquelas bocas Pegado de raqueira que te deixou Quando levar a gente, o quarto tira da boca E você vai querer me ver na minha boca Nada sem menino, fazendo aquelas bocas Pegado de raqueira que te deixa louca Sabe show, o cara do vizinho bom Pra você alcançar Onde é que você tá? Fala pra mim, que vai rolar, eu estou aqui Você que tá na minha vida, eu vou ver a cidade E você que se te contendo E eu sou dessa mensagem Se vai não ver, quero ficar com você Quando levar a gente, o quarto tira da boca E você vai querer me ver na minha boca Quando levar a gente, o quarto tira da boca Quando levar a gente, o quarto tira da boca E você vai querer me ver na minha boca Nada sem menino, fazendo aquelas bocas Pegado de raqueira que te deixou E você vai querer me ver na minha boca E você vai querer me ver na minha boca E você vai querer me ver na minha boca Quando levar a gente, o quarto tira da boca Sabe show, o cara do vizinho bom Pra você alançar, alançar Eu esqueci o tempo que tudo acasou Você quis aceitar que é o nosso amor Nosso momento sempre é carinho É hora de dar a foto, você não pode esquecer o mal que me fez Eu lembro que chorei por você Eu lembro que só me fez sofrer E vai a foto se arrepender Então, eu digo que o alegrado tem um pouco que Fazendo soledadão é como a gente Então, eu digo que o alegrado tem um pouco que Fazendo soledadão é companhia Então, eu digo que o alegrado tem um pouco que Fazendo soledadão é companhia Sabe show, o cara do vizinho bom Pra você fazer soledadão é companhia Então, eu digo que o alegrado tem um pouco que Fazendo soledadão é companhia Então, eu digo que o alegrado tem um pouco que Fazendo soledadão é companhia Então, eu digo que o alegrado tem um pouco que Fazendo soledadão é companhia 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 Sabe show, o cara do vizinho bom Pra você fazer soledadão é companhia Você me vê no topo aqui, a cara do vizinho bom Você me corre em casa, eu sei lá Parece o lugar que eu te esperei Tomar o banhado, eu te lembro Você que me piquei pra você Você que me peguei pra você Chega o minuto que não vai Você vai mudar, você vai mudar Você pode arredar Eu tô solteiro, velho Sinqueiro, vale, você vai acreditar Eu tô solteiro, velho Sinqueiro, vale, você vai acreditar Agora nunca na vida Agora nunca na vida Sabe show, o cara do vizinho bom Pra você balançar Bora menino, tudo ao dia pra você Me curtei a pastilha Agora com o Sabe show, o cara do vizinho bom Pra você balançar Eu não sou exemplo pra ninguém Você esperava o quê? Você esperava o quê? E já que você não pode ser a princesa Do conto de fadas que eu inventei Então não vem dizer Assim ó Acho que a nossa única única falhou Eu falava tão mais intuito de amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a minha intuição falhou Eu falava tão mais intuito de amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa única só falhou Eu falava tão mais intuito de amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Eu não sou vento pra ninguém Você esperava o que? Você esperava o que? Veja que você não pode ser a princesa Do quanto que faz que eu inventei Então não vem dizer Eu acho que a nossa comunicação falhou Eu falava tão mais intuito e digamou Era gostoso, mas você sempre sentou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava tão mais intuito e digamou Era gostoso, mas você sempre sentou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava tão mais intuito e digamou Era gostoso, mas você se apaixonou Era gostoso, mas você se apaixonou Sabe show, o cara do vizinho bom Pra você balançar Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma intuito e de amor Era gostoso, mas você se apaixonou Era gostoso, mas você se emocionou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma intuito e de amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Sabe show, o cara do vizinho bom Pra mim não me sei Vai lá, lançar Claro que eu não tava O beijo esfriou, a cama congelou Se eu fui prioridade, hoje em dia eu não sou Vai me esquecer Vai me esquecer Beijar outra boca só pra você ter certeza Vai me esquecer Beijar outra boca só pra você ter certeza Eu digo vai me esquecer Eu tenho essa cama só pra ver que eu sou mais foda Vai me esquecer Beijar outra cama só pra você ter certeza Eu sou o cara mais foda O cara mais foda do planeta O cara mais foda do planeta O cara mais foda do planeta A cama congelou Se eu fui prioridade, hoje em dia eu não sou Eu tenho essa sorte Vai procurar seu novo amor Eu digo vai me esquecer Beijar outra boca só pra você ter certeza Vai me esquecer Beijar outra boca só pra você ter certeza Vai, me esquece, beija outro amor, só pra ver que eu sou mais foda Vai, me esquece, beija outro amor, só pra você ter certeza que eu sou O cara mais foda do planeta O cara mais foda do planeta O cara mais foda do planeta Tem que ir pra lançar, tu sabe, show O cara mais foda do planeta Alô, Paulo Rieta, tradução Vamos lá, tradução Passeiro Netinho Brito, estouro, velho Mais uma, mais uma, você que eu tinha, senhor Sucesso Tá com saudade do gosto do beijo Sentir o seu corpo no meu Amor à distância, dá muita saudade Sinto e amo, dá de cidade Prova que me ama Arruma suas balas e vem embora Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem ficar junto do seu veneno Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim, que eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem ficar junto do seu veneno Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim, que eu cuido de ti também Tá com saudade do gosto do beijo Sentir o Guanabara e vem Sentir o seu corpo no meu Amor à distância, dá muita saudade Se eu miERT Dá de mim, que eu cuido de ti também Ou se te adora Pra que me ama Arruma suas balas e vem Que eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem matar junto do seu veneno Pega o Guanabara e vem, pega o Guanabara e vem Cuida de mim que eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem, pega o Guanabara e vem Vem ficar junto do seu neném Pega o Guanabara e vem, bora menina Pega o Guanabara e vem, cuida de mim que eu cuido de ti também Mais uma pra você que eu tiro assim que eu quero ver tu balançar com ele Vambora, prepara, sextou, vem com o rei Hoje eu tô solteiro, vem com o brota aqui neném Vambora, prepara, sextou, vem com o rei Hoje eu tô solteiro Olha que calma o coração, esse vale tá em viva Primeiro fica doido, depois vem, já vai na puta Calma o coração, esse vale tá em viva Primeiro fica doido, não cê vem Olha que calma o coração, esse vale tá em viva Vários novinhos que já vejam a mandr�� Vários novenham que eu sei saber o que fazer Peraí novinha que agora vou te dizer Nossa, que calma o coração, esse vale tá em viva Vários novinhos que já vejam a mandr 생각이 Vários novenham que eu sei saber o que fazer Peraí novinha que agora vou te dizer Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, 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 vai Sabe show, o cara do viseiro bom Pra você alançar O para, o para, o cestou? Então vem, que onde eu tô solteiro Tão branco aqui, neném Vambora, prepara, se estou, então vem Agora eu tô solteiro Calma o coração, esse vale tá na nuva Primeiro fica doida, depois me jantou na bunda Calma o coração, esse vale tá na nuva Primeiro fica doida, depois me jantou na bunda Passando o nomeiro, esse vale tá na nuva Agora os novinhos, filha, me jantou na bunda Nós tão bem loucas, sem saber o que fazer Peraí, novinha, que agora vou te dizer Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, 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 vai, 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 vai É um atras da outra, se a vai Ao vivo Sabe show, o cara do viseiro bom É um atraso, ao céu Me ligou de maluco, disse que tá com saudade A essa hora covardia, sacanagem Sabe que não é preciso, eu vou pra ficar contigo Eu vou passar pra casa, a rosinha do rio Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar É um chão, é uma cama ou um sofá Quando quiser me usar, me chama, eu vou correndo, eu vou te amar Olha que brilho, tô se maluco, ela vai se maluco Olha que brilho, tô se maluco, ela vai se maluco A essa hora corraria, sacanagem, sabe que eu não me sinto, tô comigo contigo Eu tô com essa rosinha, eu digo, eu digo, vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você, aquelas paradas loucas que eu faço com você Eu digo, vai beber, me pede pra fazer aquelas paradas loucas que eu faço com você Eu digo, vai beber, me pede pra fazer aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora em lugar, é no chão, é na cama, é no sofá Quando quiser me usar, me chama, eu vou correndo, eu vou te amar Olha, ninguém precisa descrever o nosso sentimento Se vai rolar a vida inteira, é um só momento Vem comigo! Quando estou contigo, tudo para, só que eu beijo e minha cama, eu fico velho Não quero mais ninguém O nosso beijo, diz, vem essa legenda Eu tô contigo, tudo para, só que eu sou amorente O nosso beijo, diz, vem essa legenda Eu tô contigo, tudo para, só que eu sou amorente O nosso beijo, diz, vem essa legenda O nosso beijo, diz, vem essa legenda Eu tô contigo, tudo para, só que eu sou amorente Eu tô contigo, tudo para, só que eu sou amorente Eu tô contigo, tudo para, só que eu sou amorente Eu tô contigo, tudo para, só que eu sou amorente Eu tô contigo, tudo para, só que eu sou amorente O nosso beijo, diz, vem essa legenda Eu tô contigo, tudo para, só que eu sou amorente Eu tô contigo, tudo para, só que eu sou amorente Balança! Para mais um pra você repetir aí Nossa, bicho Um garoto Precisa Um garoto Precisa Abriu o meu amor que você arranjou o meu amor que ela vai lá pro ver Comendo que já perdi o meu amor que eu tô se arreguendo Agora eu tô com minha cama, se eu que você não me cobertou E acha que vai dizer que não, não vou, não vou Passa a laitar, a dinha do meu amor, fala que me ama Eu vou agarrar e quebrar a minha cama, eu vou agarrar e quebrar a minha cama Passa lá em casa, me tira a minha roupa, para que me ama Eu vou agarrar e quebrar a minha cama, eu vou agarrar e quebrar a minha cama Eu vou agarrar e quebrar a minha cama, eu vou agarrar e quebrar a minha cama Eu vou agarrar e quebrar a minha cama, eu vou agarrar e quebrar a minha cama De novo Sabe show, o cara do pensinho bom, não dá pra você Nossa gente é pra você ficar, o rei bonitinho se reencar Sabe show, o cara do pensinho bom, não dá pra você Nossa gente é pra você Nossa gente é pra você Nossa gente é pra você Chamaram meus anel e quebrar a minha cama, eu vou agarrar e quebrar a minha cama Chamaram meus anel e quebrar a minha cama tá perdido Ao Rio Brasileiro Para você curtir ao Rio Mais um para você curtir aí Sai daí não que nós estamos ao Rio Mais um O meu parceiro Gil Dênis 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 O primeirorine de E você, você vai entender E se conversar certo, isso é quem vai dizer Se aí existe amor, você vai esperar Se aí existe amor, você vai esperar Ele vai lançar com o Sabe Show Sabe Show, o cara do piseiro bom Pra você, alcançar Sabe Show, o cara do piseiro bom O cara do piseiro bom Pra você, alcançar Quando é que você tá, fala pra você O que vai rolar, eu tô rei Se você vai dar, eu vou ver a cidade Mas você, você, você tem que ter E eu, eu sou dessa mensagem Se eu não quero, quero ficar com você Quando eu lembrar da rede, eu partiro da boca E você vai querer doer pra minha boca Nada feminino pra fazer naquelas coisas Pegado de vaqueira que te deixa louca Quando eu lembrar da rede, eu partiro da boca E você vai querer doer pra minha boca Nada feminino pra fazer naquelas coisas Pegado de vaqueira que te deixa louca Sabe Show, o cara do piseiro bom Pra você, alcançar Onde é que você tá? Fala pra mim Quando eu lembrar da rede, eu partiro da roupa E você vai querer doer pra minha boca Nada feminino pra fazer naquelas coisas Pegado de vaqueira que te deixa louca Quando eu lembrar da rede, eu partiro da roupa E você vai querer doer pra minha boca Nada feminino pra fazer naquelas coisas Pegado de vaqueira que te deixa louca Pegado de vaqueira que te deixa louca Pegado de vaqueira que te deixa louca Sabe Show, o cara do piseiro bom Pra você, alcançar Alcançar Acertei meu amigo Eu esqueci o vídeo que tudo acasou Te fiz pra aceitar bem o nosso amor Nosso momento sempre é cadê É hora de dar a foto, você não pode esquecer o mal de ver Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer E vai pra se arrepender E vai pra se arrepender E vai pra se arrepender É hora de dar a foto, você não pode esquecer o mal de ver E vai pra se arrepender 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 Eu esqueci o mal de ver Eu esqueci o mal de ver Sabe Show, o cara do piseiro bom Pra você, alcançar Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Agora, vamos te arrepender Eu não sei o que é canto Quem vai dançar do meu mestre todo dia Achei o sol na liberdade da companhia E me diga que vai dançar do meu mestre todo dia Achei o sol na liberdade da companhia Achei o sol na liberdade da companhia E me diga que vai dançar do meu mestre todo dia Achei o sol na liberdade da companhia 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 Agora a mulher da violência Eu não sou o sol na liberdade da companhia E me diga que vai dançar do meu mestre todo dia Agora eu não sou o sol na liberdade da companhia Agora eu não sou o sol na liberdade da companhia Achei 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 o sol na liberdade da companhia Te enterrou, valeu, cê não acredito Agora a mulher virou Agora a mulher virou Sale show, o cara do terceiro bom Pra você balançar Sale show, o cara do terceiro bom Eu não sou exemplo pra ninguém Cê esperava o que, cê esperava o que E já que você não pode ser a princesa Do conto de fadas que eu inventei Então não vem dizer Assim ó Eu não sou vento pra ninguém Você esperava o que? Você esperava o que? Já que você não pode ser a princesa Do quanto que faz que eu inventei Então não vem dizer Eu acho que a nossa comunicação falhou Eu falava tão marido e diria amor Era gostoso, mas você sempre sentou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava tão marido e diria amor Era gostoso, mas você sempre sentou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava tão marido e diria amor Era gostoso, mas você se apaixonou Era gostoso, mas você se apaixonou Sali Show, o cara do vizinho bom Pra você balançar Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma intuito e me amou Era gostoso, mas você se apaixonou Era gostoso, mas você se emocionou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma intuito e me amou Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Vai galera do Youtube Gostinho do Dalve Alô, Calaudio Montadas da Paraíba Alô Já vim com cobre em São Paulo Gostinho do Dalve André e Rouse Vai mais uma que eu quero ver assim, ó Sali Show, o cara do vizinho bom Pra mim, não me sei Vai lá, lançar A cara que eu não tava O queijo esfriou A cama congelou Se eu fui prioridade Hoje em dia eu não sou Só na minha vida Eu só te conselho Vai, me esqueça Beijar outra boca Só pra você ter certeza Vai, me esquece De ter outra coisa Só pra você ter certeza Vai, me esquece Beijar outra boca Só pra você ter certeza que eu sou A mulher mais foda Do planeta Vai, me esquece Beijar outra boca Só pra você Eu digo Vai, me esquece De ter essa cama Só pra ver que eu sou Mais foda Vai, me esquece Beijar outra cama Só pra você ter certeza Que eu sou O cara mais foda Do planeta Vai, me esquece O cara mais foda Do planeta Sali Show, o cara Alta O cara mais foda É o cara mais foda É o cara mais foda Amigo, isso é uma faida É claro que eu não tava errado O beijo esfregou A cama congelou Se eu fui prioridade Hoje em dia eu não sou Uma sorte vai procurar Se eu não vou Eu digo Vai, me esquece Beijar outra boca Só pra você Que eu sou Mais foda Vai, me esquece De ter essa cama Só pra você Ter certeza Vai, me esquece Beijar outra boca Só pra ver que eu sou Mais foda Vai, me esquece De ter essa cama Só pra você Ter certeza Que eu sou O cara mais foda É do planeta O cara mais foda É do planeta O cara mais foda É do planeta Tem alguém pra lançar O cara mais foda O cara mais foda Alô, Paulo Rieta Tá no som Vamos com o abraço Pra ser o Netinho Brito Estouro, velho Mais uma, mais uma torcida Sucesso Sabe, show O cara mais foda O cara mais foda O cara mais foda Pra lançar Vai, me esquece Vai com saudade Do gosto do beijo Sentir o seu corpo do bem A boa distância Dá muita saudade Sinto, me amo Pra que cidade Fala Que me ama Arruma suas balas E vem embora Assim, ó Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem ficar junto do seu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim Eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem ficar junto do seu neném Pega o Guanabara e vem 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 Cuida de mim Eu cuido de ti também Tá com saudade do rosto do beijo Sentir o seu corpo morrer Amor, a distância da muita saudade Sinto me amando, vale saudade Pra amar, que me ama Arruma suas palavras e vem de fora Pega o Anabari, vem Pega o Anabari, vem Vem pintar junto do seu neném Pega o Anabari, vem Pega o Anabari, vem Cuida de mim, que eu cuido de ti também Pega o Anabari, vem Pega o Anabari, vem Vem pintar junto do seu neném Pega o Anabari, vem Pega o Anabari, vem Pega o Anabari, vem Cuida de mim, que eu cuido de ti também Pega o Sali Show Sali Show Pega o Anabari, vem Pega o Anabari, vem Pega o Anabari, vem Vem pintar junto do seu neném Vem pintar junto do seu neném Vem pintar junto do seu neném Pega o Anabari, vem 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 Vem pintar junto do seu neném Sabe show, o cara do vizinho bom Pra você alançar Vambora, prepara, se estou bem tão ruim E onde eu tô solteiro, eu tô branco aqui de mim Vambora, prepara, se estou bem tão ruim Agora eu tô solteiro Calma o coração e se vale pra na liva Primeiro fica doida, depois me jantou na bunda Calma o coração e se vale pra na liva Primeiro fica doida, depois me jantou na bunda O coração e se vale pra na liva Agora os novinhos que já pedem pra na liva Nós tão bem louca sem saber o que fazer Pera aí novinha que agora vou te dizer Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, vai, vai Tu vai sentar, vai, vai, vai Tu vai sentar, vai, 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 vai É um atrasdão, tá servado? Me ligou demais, disse que tá com saudade A essa hora covardia, sacanagem Sabe que eu não requisito Eu vou pra ficar contigo Eu vou pra ficar contigo Eu vou pra ficar com essa rosinha no rio Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar É um show, é uma cama, é um safado Quando tu quiser me usar Me chamou, tô correndo, eu vou te amar Vão ter essa lixo O cara do piscina Pra você, vai, 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 vai Olha que frio, tô se maluco Agora disse que tá com saudade A essa hora covardia, sacanagem Sabe que eu não requisito Eu vou pra ficar contigo Eu vou pra ficar com essa rosinha no rio Eu digo, eu digo Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Eu digo, vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Eu digo, vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar É um show, é uma cama, é um safado Quando tu quiser me usar Me chamou, eu vou correndo, eu vou te amar Ao vivo é mais gostoso, vem Olha, ninguém precisa descrever o nosso sentimento Se vai rolar a vida inteira, é um só momento Vem comigo! Quando estou contigo, tudo parado Só que eu vejo minha cama, eu fico quer Não quero mais ninguém O nosso beijo diz essa legenda Eu tô só vendo por essa morenha O nosso beijo diz essa legenda O nosso beijo diz essa legenda O nosso beijo diz essa legenda E ela representa Olha, ninguém precisa descrever o nosso sentimento E vai rolar a vida inteira, é um só momento E quando estou contigo, tudo parado Só que eu vejo minha cama, eu fico quer Não quero mais ninguém Não quero mais ninguém Eu tô só vendo por essa morenha Só que eu vejo minha cama, eu fico quer Não quero mais ninguém O nosso beijo diz essa legenda Eu tô só vendo por essa morenha Agora mais um pra você E aí, eu sou Nossa, bicho! O caramba E aí, eu tô só vendo por essa morenha E aí, eu tô só vendo por essa morenha Badeu o meu amor que você arranjou Falou que ela vai lá comer Tô vendo que já perdiou Que a cara que eu tô de arme dentro Agora eu retorio minha cama Se eu for ser no meu cobertor E acha que vou dizer que não Não vou, não vou Já me faça pra lá Você me arrou Fala que me ama Eu vou andar de cabalho na cama, eu vou andar de cabalho na cama Pra salientar, me tira minha roupa, me partilhar Eu vou andar de cabalho na cama, eu vou andar de cabalho na cama Eu vou andar de cabalho na cama, eu vou andar de cabalho na cama Eu vou andar de cabalho na cama, eu vou andar de cabalho na cama Pra salientar, me tira minha roupa, me partilhar Eu vou andar de cabalho na cama, eu vou andar de cabalho na cama Sabe show, o cara do vizinho bom, tá possível Ou seja, eu vou andar de cabalho na cama, eu vou andar de cabalho na cama Sabe show, o cara do vizinho bom, tá possível Agora eu chego, o filho sem bimbo, vou partir pra lá na cama Chamaram meus amigos, vou cair pra lá na cama Chamaram-me comigo, tô comigo, tô comigo Chamaram-me na gelinha, vou vestir com meus amigos Chegou o filho sem bimbo, vou partir pra lá na cama Chamaram-me comigo, tô perdido pra mim Chamaram meus amigos, tô caindo pra lá na cama Chamaram-me na gelinha, vou partir pra lá na cama Ao rio e pra lá na cama Fegou o filho sem bimbo, vou partir pra lá na cama Chamaram-me na gelinha, vou partir pra lá na cama Chamaram-me na gelinha, vou partir pra lá na cama Chamaram-me na gelinha, vou vestir com meus amigos Mais uma pra você curtindo aí Sai daí então que nós estamos a ouvir, mais uma O meu parceiro Gil Dênis, é o que eu estou? Pode me ver, me desacredita, desista amor E no meu coração desobsor, e é por isso que eu estou aqui Entender, o sentimento que você tá sem O meu amor pra você pra mim é rio, eu não tô pronto pra me arriscar Por mais que você for pra mim é rio, mas que você for pra mim é rio A minha mente acha que você só quer rio Mas eu não tô duvidando de você, se for amor você vai me recomendar Me se for nada certo, o tempo é quem vai dizer Se aí existe amor, por amor Você vai me esperar, em meu coração cura Se aí existe amor, por amor Você vai me esperar, em meu coração cura Pra te amar Isso aqui é porra Isso aqui é porra Salve, dois Olha o machinado Alguém me fez Se me fez a perita, desista amor E no meu coração desobsor, e é por isso que eu estou aqui Você vai entender, os sentimentos que você tá sem O meu amor pra você pra mim é rio, eu não tô pronto pra me arriscar Por mais que você for pra mim é rio, mas que você for pra mim é rio Mas que você for pra mim é rio, mas que você for pra mim é rio A minha mente acha que você só quer rio Mas que você for pra mim é rio Mas que você for pra mim é rio, eu não tô pronto pra mim é rio Você vai entender, e se for nada certo, o tempo é quem vai dizer Se aí existe amor, por amor Você vai me esperar, em meu coração cura Sabe show Sabe show O cara do piseiro bom Pra você Alança Alança Sabe show Sabe show O cara do piseiro bom Pra você Alança Alança Quando você tá pra próxima, o que vai rolar, eu tô bem Se vai dar, é tarde, eu vou ver a cidade Mas você que se descobre E eu que sou nesta mensagem Se vai não ver, quero ficar com você Quando levar a gente pra que virei na porta Ai, você vai querer me ver na minha boca Nada, você me vira, veja as boas Pega a dor de vaqueira que te deixou Quando levar a gente pra que virei na porta Aí cê vai querendo me beijar na minha boca Não sei nem que eu tô fazendo pelas beijas Pega no meu raqueiro e te deixa louca Tá lixou o cara do pizinho bom Será que você vai lançar? Onde é que cê tá? Fala pra mim, quem vai roubar? Estou aqui, sei que não é tarde Não é assim, mas você insiste se esconder É só deixar o seu raqueiro e te deixar louca Quero ficar com você Quando lembrar da gente que a gente leva a roupa Vai ser vai querendo me beijar na boca Não sei nem que eu tô fazendo pelas beijas Pega no meu raqueiro e te deixa louca Quando lembrar da gente que a gente leva a roupa Vai ser vai querendo me beijar na boca Não sei nem que eu tô fazendo pelas beijas Pega no meu raqueiro e te deixa louca 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 O cara do vizinho bom Pra você alançar Eu esqueci do jeito que tudo acabou Eu preciso aceitar que é o nosso amor Nosso momento sempre é pra ver É hora de dar a foto, você não pode esquecer o mal que me fez Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Errar a paz, se arrepender Errar a paz, se arrepender Me diga que vai negar tudo bem todo o dia Me diga que vai negar tudo bem todo o dia Errar a paz, se arrepender Errar a paz, se arrepender Sabe show, o cara do vizinho bom Pra você alançar Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer E me diga que vai negar tudo bem todo o dia Antes de me diga que vai negar tudo bem todo o dia Antes de solenidade e companhia E me diga que vai negar tudo bem todo o dia Sabe show, o cara do vizinho bom Você se rir do prazer Você se rir do prazer Você se rir do prazer Se assina em casa e você par Para estar brigando a te esfeira E tomar banho e a gente sabe E se dividir pra você Pra você Pra você Já chega um minuto que não dá Você não vai mudar Se o abraço é tudo você pode arredar E eu tô solteiro, dependente de novo Valeu o seu atrevo, agora a moeda virou E eu tô solteiro, dependente de novo Valeu o seu atrevo, agora eu tô me enrolando Sabe show, o cara do vizinho bom Pra você balançar Sabe rei de boca te agradando Sabe que tá em casa meu senhor Parece um lugar que eu te esperei Tomaram meia de casa Mas eu queria que pra você Sempre me peguei a mim Não chega um minuto que não vai Seu pai do vaso Seu pai do vaso você pode arredar Eu sou o senhor, velho Que ganhou Falei, você não acredito Eu sou o senhor, velho Que ganhou Falei, você não acredito Agora a mulher da virou Agora a mulher da virou Sabe show, o cara do vizinho bom Pra você balançar Sabe show, o cara do vizinho bom Pra você balançar Eu não sou exemplo pra ninguém Você esperava o quê? Você esperava o quê? E já que você não pode ser a princesa Do ponto de fadas que eu inventei Então não vem dizer Assim ó Acho que a nossa intuição falhou Eu falava toma intuito de amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se emocionou Acho que a nossa intuição falhou Eu falava toma intuito de amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se emocionou Sabe show, o cara do vizinho bom Pra você balançar Eu não sou exemplo pra ninguém Vem comigo Você esperava o quê? Você esperava o quê? E já que você não pode ser a princesa Do ponto de fadas que eu inventei Vem comigo Então não vem dizer Eu acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma intuito de amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se emocionou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma intuito de amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se emocionou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma intuito de amor Era gostoso, mas você se apaixonou Era gostoso, mas você se apaixonou Sali Show, o cara do vizinho bom Pra você, pra lançar Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma, intuito e de amor Era gostoso, mas você se apaixonou Era gostoso, mas você se emocionou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma, intuito e de amor Era gostoso, mas você se apaixonou Vai galera do Youtube Gostinho do Dalve Alô, Calaú de Montadas da Paraíba Alô Já vim com cobre em São Paulo Gostinho do Dalve André Rose Olha mais uma que eu quero ver assim, ó Sali Show, o cara do vizinho bom Na minha rua em São Paulo Vai lá, lançar Claro que eu não tava errado O beijo esfriou, a cama congelou Se eu fui prioridade, hoje em dia eu não sou Só na minha vida, ela não só te consome Vai me esqueça, beijando a boca só pra você ter certeza Vai me esqueça, beijando a boca só pra você ter certeza Vai me esqueça, beijando a boca só pra você ter certeza Que eu sou a mulher mais foda do planeta Vai me esqueça, beijando a boca só pra você Eu digo, vai me esqueça, beijando a boca só pra ver que eu sou mais foda Vai me esqueça, beijando a boca só pra você ter certeza Que eu sou o cara mais foda do planeta Vai, o cara mais foda do planeta Sali Show, o cara do vizinho bom Pra mim, por isso é uma faida É claro que eu não tava errado O beijo esfriou, a cama congelou Se eu fui prioridade, hoje em dia eu não sou Boa sorte vai procurar seu novo amor Eu digo, vai me esqueça, beijando a boca só pra você ter certeza Vai me esqueça, beijando a boca só pra você ter certeza Vai me esqueça, beijando a boca só pra ver que eu sou mais foda Vai me esqueça, beijando a boca só pra você ter certeza Que eu sou o cara mais foda do planeta O cara mais foda do planeta Vai me esqueça, beijando a boca só pra você ter certeza Vai me esqueça, beijando a boca só pra você ter certeza Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma foda do planeta Sucesso! Sucesso! Sali Show, o cara do vizinho bom Na vizinho de vibro Tá com saudade do gosto do peixe Sentir o seu corpo no meio Amor à distância, tá com muita saudade Sinto que me ama, lugar de cidade Prova que me ama Arruma suas balas e vem embora Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem ficar junto do seu bebê Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim, que eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem ficar junto do seu bebê Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim, que eu cuido de ti também Sala e show Caramba, do que ser o bom Pra você, tá com saudade Tá com saudade do gosto do beijo Sentir o Guanabara e o Guanabara e o Guanabara e o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem ficar junto do seu bebê Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim, que eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem ficar junto do seu bebê Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim, que eu cuido de ti também Com sala e show Mais uma pra você curtir assim que eu quero ver tu balançar com ele Vambora, repara, cê estou me correndo Hoje eu tô solteiro, então bota aqui neném Vambora, hoje eu tô solteiro Olha que calma o coração, esse vale tá em uva Primeiro fica doido, depois vem jogada na puta Calma o coração, esse vale tá em uva Primeiro fica doido, não cê vê Olha que massa, que maneiro, esse vale tá em uva Várias novinhas que já vem jogada na puta As novinhas que vocês saberem o que fazer Peraí novinha que agora vou te dizer Nossa, que maneiro, esse vale tá em uva Várias novinhas que já vem jogada na puta As novinhas que vocês saberem o que fazer Peraí novinha que agora vou te dizer Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, 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 vai O cara do vizinho bom Pra você alançar Vambora, prepara, cestou? Vem também, que onde eu tô solteiro? Então brota aqui de mim Vambora, prepara, cestou? Então vem, agora eu tô solteiro Calma o coração, esse vale tá na lua Primeiro fica doido, depois me jantou na bunda Calma o coração, esse vale tá na lua Primeiro fica doido, depois me jogando a bunda Passa aqui um almeiro, esse vale tá na lua Vários alvinhos que já tem que jogar na bunda Nós tão bem loucas sem saber o que fazer Peraí, novinha, que agora vou te dizer Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, vai, vai Tu vai sentar, vai, vai, vai Tu vai sentar, vai, 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 vai É um atrasadão, tá, senhora? Ao vivo! Nossa, show! É no bebo, galera! Me ligou de margar, disse que tá com saudade A essa hora, covardia, sacanagem Sabe que não é difícil, eu vou pra ficar contigo Eu vou procurar com essa rosinha no rio Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar É o chão, é a cama, é o sofá Quando tu quiser me usar Me chamou, tô correndo, eu vou te amar Monteira, sabe, show Cara, não pisei no pão Pra você, não vai alançar, não vai alançar Olha que frio, tô de marugada Que se fica com saudade A essa hora, corraria, sacanagem Sabe que eu conheci, tô contigo contigo Tá com essa rosinha, tô rindo, eu digo, eu digo Vai beber, me pedi pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Eu digo, vai beber, me pedi pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Eu digo, vai beber, me chamou pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar É o chão, é a cama, é o sofá Quando tu quiser me usar Me chamou, tô correndo, eu vou te amar Ao vivo é mais gostoso, vem Olha, ninguém precisa descrever o nosso sentimento Se vai rolar a vida inteira, é um só momento Vem comigo! Quando estou contigo, tudo para Só que eu vejo minha cama, eu fico quer Não quero mais ninguém O nosso beijo diz essa legenda Eu vou polícia, eu vou polícia morrer Eu vou polícia morrer No meu peito é o meu peito esquema O nosso beijo diz essa legenda Eu vou polícia morrer No meu peito é o meu peito esquema E ela representa Sabe, show, cara, pro vencer o mundo Vamos acabar em si, vamos dançar Olha aqui, você vai descrever o sentimento Você vai rolar comigo dele, você vai se morrer E quando estou contigo tu não para, só com sorriso não é claro que tu vem Não quero mais ninguém Quando estou contigo tu não para, só com sorriso não é claro que tu vem Não quero mais ninguém O nosso tempo, desvessa a legenda O que você tem, o que você tem, o que você tem O nosso beijo, desvessa a legenda Eu tô sabendo com essa voz Vamos dar com ela que tu diz que Vieram representar Sabe, show, cara, pro vencer o mundo Para mais um, você tem, o que você tem O nosso beijo, o que você tem, o que você tem O nosso beijo, o que você tem, o que você tem O nosso beijo, o que você tem O meu amor, que você tem, o que você tem O seu beijo, o que você tem, o que eu tenho Eu vou ficar, quebrou de te arrede Eu vou ficar na minha cama Se eu que você não me coletou E acha que vou dizer que não, não vou, não vou Eu vou ficar na casa, na minha rua Fala que me ama, eu vou ficar na minha cama Eu vou ficar na minha cama Essa é a tal, na minha rua Fala que me ama, eu vou ficar na minha cama Eu vou ficar na minha cama Eu vou ficar na minha cama Fala que me ama, eu vou ficar na minha rua Fala que me ama, eu vou ficar na minha rua Se acha que aldenza, tem amor Tão louco, tão louco Se te ligar, passa lá em casa Tirar minha roupa, fala que me ama Eu adoro me enxergar no fogão Eu adoro me enxergar o fogão Eu adoro me enxergar minha cama Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Eu adoro me enxergar no fogão Eu adoro-me enxergar o fogão Eu adoro me enxergar o fogão Sabe show, o cara do vizinho bom Não é possível, não é possível Se você quiser, o rei bonito se reencontrar Sabe show, o cara do vizinho bom Não é possível, não é possível Não é possível Quando cheguei esse amigo Vou partir pra maraceiro Chamaram meu Soubib, e vão cair pra marcingam Chamaram-me comigo Tá tomando os puzinhos Chamaram-me rápido Vou curtir com o meu Soubib Cheguei esse amigo Vou arrimar celular Chamaram-me bom Chamaram-me rápido Chamaram meu Soubib Vou cair pra marcar Chamaram-me rápido E vai me cair a marcopina Barapil, 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 barapil Barapil, barapil Raopil, barapil, barapil Boto vier,-do-do-da-pil Bora vir no pio, bora vir, bora vir, bora vir, bora a mulher do rio Chegou o fim de semana, roubaria na bagasseira Chamaram meus amigos, não gostei da bebida Chamaram-me no pio, não tomaram-me no pio Tomaram a gelada, eu gostei com meus amigos Chegou o fim de semana, roubaria na baranha Chamaram-me no pio, perdido, não tem Chamaram-me no pio, tomaram-me no pio Chamaram-me no pio, castigo meus amigos Pra você curtirar o rio Mais um pra você curtir aí Sai daí então que nós estamos a ouvir, mais uma Alô meu parceiro Gil Dênis, Raul E aí estou Pode me mexer, me desacredita, desista amor E no meu coração desobsor, e é por isso que eu estou aqui Entender, o sentimento que você tá sem O meu amor pra você, pra mim é rir Eu não tô pronto pra me arriscar Por mais que você possa me amar, mais que você possa me contar A minha mente acha que você só quer ficar Mas eu não tô duvidando de você, que por amor você vai me recomendar E se você tá dar certo, o tempo é quem vai dizer Se aí existe a amor Por mais que você vai me inspirar E meu coração cura Se aí existe a amor Por mais que você vai me inspirar E meu coração cura Pra te amar Alguém me fez Eu não tô duvidando de você, que por mais que você vai me inspirar E meu coração cura E é por isso que eu estou aqui Eu não tô duvidando de você, que por mais que você vai me inspirar E se eu tô duvidando de você, que por mais que você vai me inspirar E meu coração cura Se aí existe a amor Você vai me inspirar E meu coração cura Pra te amar Sabe show O cara do piseiro bom Pra você Alança Sabe show O cara do piseiro bom Eu não tô duvidando de você Alança Alança O cara que você tá Tá próximo O que vai rolar Eu tô rindo Se você tá rindo Eu vou ver a cidade Mas você se sente com medo E eu sou dessa mensagem Se vai rindo Quero ficar com você Quando eu entrar na rede Tu vai tirar da boca E você vai querer doer Na minha boca E eu tava sem menino Fazendo aquelas coisas Pegado de vaqueira Que te deixou Quando levar da gente No quartinho da boca E você vai querer No beijo da minha boca E eu tô sem menino Fazendo aquelas coisas Pegado de vaqueira Que te deixou O cara do piseiro bom Pra você Balança Onde é que você tá? Fala pra mim Que vai rolar Estou aqui Sei que vai pra mim E eu tô sem menino Aí você se sente com medo E eu sou dessa mensagem Quero ficar com você Quando eu entrar na rede Tu vai tirar da boca E você vai querer doer Na minha boca E eu tô sem menino Fazendo aquelas coisas Pegado de vaqueira E deixa a luta E eu tô sem menino E eu tô sem menino Sabe show O cara do piseiro bom Não consigo alançar Alançar A cena é com medo Eu esqueci do Fico que tudo acabou Fico que aceitava Fico nosso amor Nosso momento Sempre recalhe É hora de dar a foto O senhor Posso esquecer o mal que eu fiquei Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Errar a foto Se arrepender E eu tô sem menino Diga Viva negrado Nascendo soma De80 E eu tô sem menino Aditi Diga Viva negrado Dominque Viva negrado Nascendo soma De80 Aditi Viva negrado De80 Nascendo soma De80 Nascendo soma De80 Que Viva negrado Sabe show, o cara do vizinho do bom Pra você, o avanço Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Agora se arrepender Antes de ir E me diga que vai lembrar dos meus veios todo dia Achei que sou na vida da companhia Antes de ir E me diga que vai lembrar dos meus veios todo dia Achei que sou na vida da companhia Mas não pra você, o avanço Sabe show, o cara do vizinho do bom Você se riu e tu pra te abraçar Você está em casa e você está Para estar brigando a te esferir Tomado com a minha gente só Dizem que me grita a você Pra você Mas chega um minuto que não dá Você não vai mudar O cara do vizinho do bom Pra você Pra você Pra você Pra você Você não vai mudar Você não vai mudar O cara do vizinho do bom Você não vai mudar Você não vai mudar O cara do vizinho do bom Você não vai mudar Você não vai mudar Você não vai mudar Você não vai mudar O cara do vizinho do bom Você não vai mudar O cara do vizinho do bom Você não vai mudar Você não vai mudar O cara do vizinho do bom O cara do vizinho do bom Eu falava Toma intuíte de amor Era gostoso Mas você se emocionou Era gostoso Mas você se apaixonou Acho que a minha intuição falhou Eu falava Toma intuíte de amor Era gostoso Mas você se emocionou Era gostoso Mas você se apaixonou Acho que a nossa Comunicação falhou Eu falava Toma intuíte de amor Era gostoso, mas você se apaixonou Eu não sei o tempo pra ninguém Você esperava o quê? Você esperava o quê? Veja que você não pode ser a princesa Do ponto que falece, eu inventei Então não vem dizer Eu acho que a nossa comunicação falhou Eu falava tão mais intuito e de amor Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava tão mais intuito e de amor Era gostoso, mas você se apaixonou Eu falava tão mais intuito e de amor Era gostoso, mas você se apaixonou Era gostoso, mas você se apaixonou Sabe show, o cara do vizinho bom Pra você, pra lançar Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma intuito e de amor Era gostoso, mas você se apaixonou Era gostoso, mas você se emocionou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma intuito e de amor Era gostoso, mas você se apaixonou Sabe show, o cara do vizinho bom Pra mim, nao vizinho, vai lá, lançar Claro que eu não tava O beijo esfriou, a cama congelou Só fui prioridade e hoje em dia eu não sou Vai me esquecer, beijar outra boca só pra você ter certeza Vai me esquecer, beijar outra boca só pra você ter certeza Vai me esquecer, beijar outra boca só pra você ter certeza Eu sou o cara do vizinho bom Eu sou o cara mais foda do planeta O cara mais foda do planeta Sabe show, o cara do vizinho bom Pra mim, nao vizinho, vai lá, lançar Pra mim, por isso é uma faida É claro que eu não tava errado O beijo esfriou, a cama congelou Só fui prioridade e hoje em dia eu não sou Boa sorte, vai procurar seu novo amor Eu digo, vai me esquecer, beijar outra boca só pra você ter certeza Vai me esquecer, beijar outra boca só pra você ter certeza Só pra você ter certeza que eu sou um cara mais foda do vizinho bom O cara mais foda é do planeta O cara mais foda é do planeta Tem quem vai lançar, tu sabe o show O cara do vizinho do povo Alô, Paulo Rita, tradução Vamos com a tradução Parceiro Netinho Brito Estouro Mais uma, mais um pra você Que o dia sem regra Sucesso Sabe o show O cara do vizinho do povo Alô, Paulo Rita, tradução Tá com saudade Sinto o gosto do peixe Sentiu o seu corpo no meio A boa distância Dá muita saudade Se me ama Se me ama Se me ama Arruma suas balas E vem embora Assim ó Pega o cara do vizinho do povo Pega o guanabalho Pega o guanabalho e vem Cuida de mim Eu cuido de ti também Salta com saudade Sentir o rosto do beijo, sentir o seu corpo no meio Amor, a distância da muita saudade Sinto me amando, vale saudade Pra lá, quem me ama Arroba suas faras e vem embora Pega o anabar e vem, pega o anabar e vem Vem ficar junto do seu neném Pega o anabar e vem, pega o anabar e vem Cuida de mim, que eu cuido de ti também Pega o anabar e vem, pega o anabar e vem Vem ficar junto do seu neném Pega o anabar e vem, pega o anabar e vem Cuida de mim, que eu cuido de ti também Mais uma pra você curtida assim que eu quero ver tu balançar com ele Vambora, prepara, cê estou, então vem Hoje eu tô solteiro, então brota aqui neném Vambora, prepara, cê estou, então vem Hoje eu tô solteiro Olha que calma o coração, esse vale tá noiva Primeiro fica doido, depois vem, já vai na puta Calma o coração, esse vale tá noiva Calma o coração, esse vale tá noiva Olha que calma o coração, esse vale tá noiva Vários novinhas que já vejam na puta 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 Sabe show, o cara do vizinho bom Pra você alançar Vambora, prepara, se estou? Vem também, que onde eu tô solteiro? Estão brancos aqui nem bem Vambora, prepara, se estou? Então vem, agora eu tô solteiro No coração se vale pra uma linda Primeiro fica doido, depois beijando na bunda No coração se vale pra uma linda Primeiro fica doido, depois beijando na bunda Passa aqui o Malmeiro, esse vale tá na unha Vários novinhos que já beijando na bunda Nós tão bem loucas sem saber o que fazer Pera aí novinho que agora vou te dizer Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, vai, vai Tu vai sentar, vai, vai, vai Tu vai sentar, vai, 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 vai É o que tá atrás da outra, se arraia Me ligou de mal, disse que vai com saudade A essa hora covardia, sacanagem Sabe que eu não me desiste Eu vou pra ficar contigo Eu vou pra ficar contigo Eu vou pra ficar com essa rosinha no rio Vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber Vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia Não tem dia, não tem hora e nem lugar É o lixão na cama do sofá Quando tu quiser me usar Lixão, eu vou correndo, eu vou te amar Não tem dia, não tem dia, não tem hora e nem lugar É o que tá atrás da outra, se arraia E a sacanagem Sabe que eu não me desiste Eu vou pra ficar contigo Eu vou pra ficar com essa rosinha no rio Eu digo, eu digo Vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Eu digo, vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Eu digo, vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar É o lixão na cama do sofá Quando tu quiser me usar Lixão, eu vou correndo, eu vou te amar Ao vivo é mais gostoso, vem Olha, ninguém precisa descrever O nosso sentimento Se vai rolar ao vivo inteiro É um só momento Vem comigo Quando estou contigo, tudo para Só que eu beijo e minha cama Eu fico velho Não quero mais ninguém O nosso beijo Que tem essa legenda Eu tô só pego por essa morena Eu tô com ela, eu tô com o esquema O nosso beijo Que tem essa legenda Eu tô com ela, eu tô com a morena Eu tô com ela, eu tô com o esquema E ela representa Sabe, show Para, no, e seguir o mundo Você sabe, 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 sabe Sabe, sabe Sabe Olha, ninguém precisa descrever O seu sentimento Você vai rolar ao vivo inteiro E quando estou contigo, tudo para Só que eu beijo e minha cama Eu fico velho Não quero mais ninguém Quando estou contigo, tudo para Só que eu beijo e minha cama Eu fico velho Canta com ele Não quero mais ninguém O nosso beijo Que tem essa legenda Eu tô com a morena Eu tô com a morena Agora mais uma de você E aí, é só Nossa, bicho Caramba, policia E aí, é só E aí Abreu o meu amor que você arranjou Falou que era na ilha do ver Tô vendo que já terminou Que o cara entrou de te arredor Agora me enredou minha cama Se eu trouxe no meu cobertor E acha que vou dizer que não Não vou, não vou Só me enredou minha cama Fala que me amou Fala que me ama Eu vou andar de te abarro minha cama Eu vou andar de te abarro minha cama Fala que me amou Fala que me amou Eu vou andar de te abarro minha cama 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 É melhor comer No reino que já terminou Que o cara quebrou Já se arrepender Agora que é de novo a minha cama Se eu te perdoe o meu progredor Se acha que já dizem que não Não, 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 não Passa lá em casa Tira a minha roupa Fala que me ama Eu não quero te andar na minha cama Eu não quero te andar na minha cama Passa lá em casa Tira a minha roupa Fala que me ama Eu não quero te andar na minha cama Eu não quero te andar na minha cama De novo Sabe show O cara do Pensino com Dá você Nossa gente Pra você ficar No reino que você vem Sabe show O cara do Pensino com Dá você Para mim Quando eu chego aqui de sem bimbo Vou partir pra na cacete Chamaram meus amigos Vou tirar a minha谢 Tira a minha policies Lama do Do Maria Fala que me ama Resta a minha Tira a minha Também Chamaram meu amigos Tamo um Também Lama do La Fegou um fim de semana, o carinha vai nascer Chamaram meus amigos, não gostei da minha bebida Chamaram de um pico, tomaram de um pico Tomaram da gelada, eu gostei com meus amigos Fegou um fim de semana, vou partir de uma barata Chamaram de um pico, não perdido, não tem Chamaram de um pico, tomaram de um pico Pra você curtir ao vivo Mais um pra você curtir aí Vai daí então que nós estamos a ouvir, mais uma O meu parceiro Gil Bênis, Raul Pode me mexer, me desacredo pra desistar E no meu coração desobusou, e é por isso que eu estou aqui Entender o sentimento que você tá sem O meu amor pra você, pra mim é rir Eu não tô pronto pra me arriscar Por mais que você puder pra me agradar Mas que você puder pra me agradar A minha mente acha que você só quer me agradar Mas eu não tô duvidando de você Se for amor você vai me recomendar E se for nada certo, o tempo é quem vai dizer Se aí existe a amor, meu coração Você vai me inspirar E meu coração curar Se aí existe a amor, meu coração Você vai me inspirar E meu coração curar Pra te amar Alguém me fez E meu coração me desobusou E é por isso que eu estou aqui Você vai entender Os sentimentos que você tá sem O meu amor pra você, pra mim é rir Mas eu tô pronto pra me arriscar Por mais que você puder pra me amar Mas que você puder pra me agradar A minha mente acha que você só quer me agradar Mas eu não tô duvidando de você E você vai entender E se for nada certo, o tempo é quem vai dizer Se aí existe a amor Você vai me inspirar E meu coração curar Se aí existe a amor Você vai me inspirar E meu coração curar Pra te amar Sabe show O cara do piseiro bom Pra você Alança 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 Sabe show O cara do piseiro bom É pra você Alança Alança Quando você tá Para a próxima O que vai rolar O que vai rolar O que vai rolar O que vai rolar Se aí existe a amor Você vai me inspirar Você vai me inspirar Aí você vai me inspirar Você vai me inspirar Você vai me inspirar Eu só descone a salão Quero te lembrar Com você Quando lembrar A gente vai tirando a roupa E seu raquete Não tem nada Eu não sei Você vai me inspirar Eu não sei Você vai me inspirar Pegado E o raquete Deixa a luta É pra você Eu gostei Sabe show O cara do piseiro bom É pra você Alança 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 Eu esqueci Fico que tudo acabou Prefiso de aceitar Que é o nosso amor Nossa Nóis Alança Lembro que chorei por você, lembro que só me fez sofrer Errar a parte, se arrepender 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Pra mim isso é uma falha, é claro que eu não me dava errado O beijo esfregou, a cama congelou, só foi prioridade e hoje em dia eu não sou A sorte vai procurar seu novo amor Eu digo, pai, esqueça, beija-se a boca, só pra você, que o som vai acordar Vai, me esquece, deite em outra cama, só pra você ter certeza Vai, me esquece, beija-se a boca, só pra ver que eu sou mais foda Vai, me esquece, deite em outra cama, só pra você ter certeza que eu sou O cara mais foda do planeta O cara mais foda do planeta O cara mais foda do planeta Tem que ir pra lançar, passar de show O cara do piseiro Alô, Paulo Rieta, tá no som? Vamos com a abração Parceiro Netinho Brito, estou Mais uma, mais uma torcida com o dia sem rei Tá com saudade do gosto do beijo Sentir o seu corpo no meio A boa distância dá muita saudade Sinto me a mudar de cidade Que prova, que me ama Arruma suas balas e vem embora Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem ficar junto do seu veneno Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim Eu cuido de ti também Vem ficar junto do seu veneno Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim Eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Sentir o Guanabara e vem Sentir o seu corpo no meio A boa distância dá muita saudade Sentir o Guanabara e vem Pega 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 o Guanabara e vem Vem ficar junto do seu veneno Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim Eu cuido de ti também Vem ficar lixo Mais uma pra você curtir assim que eu quero ver tu balançar com ele Vambora, prepara, sextou-me com o rei Hoje eu tô solteiro, então bota aqui neném Vambora, prepara, sextou-me com o rei Hoje eu tô solteiro Olha que calma o coração, esse vale tá em mim Primeiro fica doido, depois vem jogando a muda Calma o coração, esse vale tá em mim Primeiro fica doido, não cê vê Olha que nossa, que maneiro, esse vale tá em mim Várias novinhas que já vem jogando a muda As novinhas que eu sei saber o que fazer Peraí novinha que agora vou te dizer Nossa, que maneiro, esse vale tá em mim Várias novinhas que já vem jogando a muda As novinhas que eu sei saber o que fazer Peraí novinha que agora vou te dizer Tu vai sentar vai, 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 vai... Tu vai sentar vai, vai... Tu vai sentar vai, vai, vai... Tu vai sentar vai, vai, vai... Sabe show, o cara do vizinho bom Pra você architecture Alança! Música Agora que eu sou teu Calma o coração, esse vale tá na uva Primeiro fica doido, depois me jantou na bunda Calma o coração, esse vale tá na uva Primeiro fica doido, depois me jantou na bunda Nossa, aqui o Malmeiro, esse vale tá na uva Vários novinhos que já me jantou na bunda Nós tão bem loucas sem saber o que fazer Peraí, novinho, que agora vou te dizer Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, vai, vai Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, vai, vai Tu vai sentar, vai, 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 vai É uma atrás da outra, senhora vai Ao vivo Sabe show É no tempo, galera É no piscinho É no piscinho Ao vivo Sabe show Sabe show Me ligou de madrugada Disse que tá com saudade A essa hora covardia, essa cantagem Sabe que eu não requisito Corro pra ficar contigo Eu vou voltar com essa rosinha no rio Vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar É no chão, na cama, no sofá Quando tu quiser me usar Me chamou, tô correndo, eu vou te amar É no piscinho É no piscinho É no piscinho É no piscinho Calma, 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 calma Olha que frio, tô de madrugada Disse que tá com saudade A essa hora covardia, essa cantagem Sabe que eu não requisito Corro pra ficar contigo Eu vou voltar com essa rosinha no rio Eu digo, eu digo Vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Eu digo, vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Eu digo, vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar É no chão, na cama, no sofá Quando tu quiser me usar Me chamou, tô correndo, eu vou te amar Ao vivo é mais gostoso, vem Olha, ninguém precisa descrever o nosso sentimento Se vai rolar a vida inteira Se vai rolar a vida inteira É um só momento Vem comigo Quando estou contigo, tudo para Só que eu vejo minha cama Eu fico velho Não quero mais ninguém O nosso beijo Diz essa legenda Eu tô só vendo por essa morena Com o recuo é um pouco de esquema O nosso beijo Diz essa legenda Eu tô com o recuo é um pouco de esquema E ela representa Olha, ninguém precisa descrever o nosso sentimento Você vai rolar a vida inteira E eu fico velho E quando estou contigo, tudo para Só que eu sou riso, tudo para Só que eu sou riso, tudo para O nosso beijo Não quero mais ninguém Quando estou contigo, tudo para Só que eu sou riso, tudo para O nosso beijo Não quero mais ninguém O nosso beijo Diz essa legenda Eu tô só vendo por essa morena Com o recuo é um pouco de esquema O nosso beijo Diz essa legenda Eu tô só vendo por essa morena Com o recuo é um pouco de esquema E ela representa Está balançando É balançando Está balançando Cara! Me ensinaよう O mundo é você Balançando Balançando Bići Isso E então Está balançando Para mais um todo Outro Abriu a boca e você arranjou Com a boca,mai Bartol Pictures Tô vendo que já que eu tô aqui em casa, eu tô de te arrepender A pessoa diz aqui não, não vou, não vou Eu dou a cara de cadar na minha cama, eu dou a cara de cadar na minha cama Passa lá em palma, tira a minha roupa, fala que me ama Eu dou a cara de cadar na minha cama, eu dou a cara de cadar na minha cama Já perguntou que você arranjou, que falou que era melhor comer Tô vendo que já que eu tô aqui em casa, eu tô de te arrepender Agora que é de novo a minha cama, se eu tô cedo eu tô de te arrepender Se acha que eu avisei que não, não vou, não vou Passa lá em palma, tira a minha roupa, fala que me ama Eu dou a cara de cadar na minha cama, eu dou a cara de cadar na minha cama Passa lá em palma, tira a minha roupa, fala que me ama Eu dou a cara de cadar na minha cama, eu dou a cara de cadar na minha cama O cara do vizinho bom, tá possível Ou seja, não é pra você vestirar O rei do vizinho se reencontrar Sabe show, o cara do vizinho bom Tá possível alunçar Quando eu chego aqui de Sembigo Vou partir pra lá cedo O marido I sumpiu O guardDS O bom O caras O trabalho O ban O bravo O bravo O bravo O bravo O buraco I do vizinho Feira o bu Por o mulher do ver Ao Rio Brasileiro Mais um pra você curtindo aí Sai daí então que nós estamos a ouvir, mais uma O meu parceiro Gilbeni, Raul E aí estou Pode me mexer E desacredir que existe amor E no meu coração desobusou E é por isso que eu estou aqui Entender O sentimento que você tá sem Qual é amor pra você, pra mim é rio Eu não tô pronto pra me arriscar Por mais que você quer me amar Mas que você possa me botar A minha mente acha que você só quer me dar Mas eu não tô duvidando de você Se for amor você vai me recomendar E se for nada certo O tempo é quem vai dizer Se aí existe amor Por amor Você vai se virar E meu coração cura Se aí existe amor Por amor Você vai se virar E meu coração cura Pra te amar Isso aqui é porra Saltou Olha o machinado Alguém me fez E desacredita que se encatou E no meu coração desobusou E é por isso que eu estou aqui Você vai entender Os sentimentos que você tá sem É amor pra você, pra mim é rio Mas eu tô pronto pra me arriscar Por mais que você prometa me amar Mas que você prometa me mudar A minha mente acha que você só quer me dar Mas eu não tô duvidando de você E você vai entender E se for nada certo O tempo é quem vai dizer Se aí existe amor Você vai se virar E meu coração cura Se aí existe amor Você vai se virar E meu coração cura Pra te amar Sabe show Sabe show O cara do piseiro bom E meu coração cura 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 Vem mais um pra você curtir Sabe show, o cara do vizinho bom Pra você alançar Eu esqueci do vídeo que tudo acabou Prefiso aceitar que é o nosso amor Nosso momento você não vai fazer É hora de dar falta, você não pode ser o mal que me fez Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Errar a falta, se arrepender Vem! 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 Fechou o cara do pincel e do bom pra você Fala só Lembro que chorei por você, lembro que só me fez sofrer Agora se arrependei Me diga que vai lembrar dos meus bebês todos os dias Achei de solaridade a companhia Me diga que vai lembrar dos meus bebês todos os dias Achei de solaridade a companhia Quiva lembrar dos meus bebês todos os dias A sítio de solenidade na companhia Quando eu não pra você mexia, eu quero ver A sítio de solenidade na companhia Se o abraço é tudo e você pode arredar Eu tô solteiro, me apetece, me apetece Valeu, você vai três, tu, agora a moeda virou Eu tô solteiro, me apetece, me apetece Valeu, você vai três, tu, agora a moeda virou Sabe show, o cara do vizinho bom, pra você balançar Sempre rindo porca te agradando, sempre corre em casa em você Parece um lugar que eu te esperei, tão barulhado de me amar Sempre rindo porca te agradando, sempre cheguei a mim Chega um minuto que não vai, sei o que vai mudar Se o resto do mundo você pode arredar Eu tô solteiro, velho, tinteiro, valeu, você não acredita Eu tô solteiro, velho, tinteiro, valeu, você não acredita Sabe show, o cara do vizinho bom, pra você balançar Sabe show, o cara do vizinho bom, pra você balançar Eu não sou exemplo pra ninguém Você esperava o quê? Você esperava o quê? E já que você não pode ser a princesa do ponto de fadas que eu inventei Então não vem dizer Assim ó Acho que a nossa intuição falhou Acho que a nossa intuição falhou Era gostosa, mas você se apaixonou Sabe show, o cara do vizinho bom, pra você balançar Eu não sou exemplo pra ninguém Você esperava o quê? Você esperava o quê? E já que você não pode ser a princesa do ponto de fadas que eu inventei Então não vem dizer Eu acho que a nossa comunicação falhou Eu falava tão mais intuito e de amor Era gostoso, mas você se apaixonou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava tão mais intuito e de amor Era gostoso, mas você se apaixonou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava tão mais intuito e de amor Era gostoso, mas você se apaixonou Era gostoso, mas você se apaixonou Sabe show, o cara do vizinho bom Pra você, pra lançar Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma intuito e de amor Era gostoso, mas você se apaixonou Era gostoso, mas você se emocionou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma intuito e de amor Era gostoso, mas você se apaixonou Sabe show, o cara do vizinho bom Pra mim não me sei, pra lançar Claro que eu não tava O beijo esfriou, a cama congelou Só fui prioridade e hoje em dia eu não sou Vai me esqueça, beijar outra boca só pra você ter certeza Vai me esqueça, beijar outra boca só pra você ter certeza Vai me esqueça, beijar outra boca só pra você ter certeza Que eu sou a mulher mais foda do planeta Vai me esqueça, beijar outra boca só pra você Eu digo, vai me esqueça, beijar outra boca só pra você ter certeza Que eu sou o cara mais foda do planeta Ah, o cara mais foda do planeta Sabe show, o cara do vizinho bom Pra mim foi isso, é uma faida É claro que eu não tava errado O beijo esfriou, a cama congelou Só fui prioridade e hoje em dia eu não sou E boa sorte vai procurar seu novo amor Eu digo, vai me esqueça, beijar outra boca só pra você ter certeza Vai me esqueça, beijar outra boca só pra você ter certeza Vai me esqueça, beijar outra boca só pra você ter certeza Vai me esqueça, beijar outra boca só pra você ter certeza Que eu sou o cara mais foda do planeta O cara mais foda do planeta O cara mais foda do planeta Tem vim pra lançar, sabe show O cara mais foda do vizinho bom Alô, Paulo Rieta, tradução Vamos com a obra só Pra ser o netinho brito Estouro, velho Mais uma, mais um, eu sei com o dia sem ré Tá com saudade do gosto do beijo Sentir o seu corpo no meio Amor à distância, dá muita saudade Sinto e me amo, dá de cidade Prova que me ama Arruma suas balas e vem embora Assim ó Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem ficar junto do seu bebê Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim Eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem ficar junto do seu bebê Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim Eu cuido de ti também Oh, 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 oh Sala e show O cara mais foda do vizinho bom Pra você A sua casa Tá com saudade do rosto do beijo Sentir o seu corpo no meio Amor à distância, dá muita saudade Se tu me ama O pai de santa Prova que me ama Arruma suas balas e vem Vem embora Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem ficar junto do seu bebê Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim Eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem ficar junto do seu bebê Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim Eu cuido de ti também Pega o Sala e show Sala e show Sala e show O cara do vizinho bom Pra você Balançar Mais uma pra você Eu cuido assim que eu quero ver tu balançar com ele Vem embora Prepara Cê estou Então vem Hoje eu tô solteiro Então bota aqui neném Vem embora Prepara Cê estou Hoje eu tô solteiro Não tenho branco Agora vou pior Você vai sentar Vai 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 Sabe show, o cara do vizinho bom, pra você alançar Vambora, prepara, se estou, então vem, que onde eu tô solteiro, eu tô branco aqui nem quem Vambora, prepara, se estou, então vem, agora eu tô solteiro Calma coração, esse vale tá maluja, primeiro fica doida e depois vem, já com a bunda Calma coração, esse vale tá maluja, primeiro fica doida e depois vem, já com a bunda Passa o próximo almeiro, esse vale tá maluja, agora eu te invlovei louca sem saber o que fazer Música E agora vou te dizer, tu vai sentar, vai, 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 vai 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 É um patrardão, tá servado? Ao vivo! Sabe show? É no dedo, galera! Me ligou de margar, disse que tá com saudade A essa hora covardia, essa cantagem Sabe que não é preciso, eu vou pra ficar contigo Eu conto pra com essa rosinha no ouvido Vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar É lixão, é na cama, é no sofá Quando tu quiser me usar Lixão, eu vou correndo, eu vou te amar Não tem dia, não tem dia, não tem dia Eu vou te amar Apesar de se ficar com saudade A essa hora corra de etanagem Sabe que eu não me sinto Tô aqui contigo Eu tô aqui com essa rosinha No rindo eu digo, eu digo Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Eu digo, vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Eu digo, vai beber Me chora pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Ontem dia não tem hora em lugar É no chão, é na cama, é no sofá Quando você me está Me chora, eu vou correndo, eu vou te chamar Olha, ninguém precisa descrever o nosso sentimento Se vai rolar o rindo inteiro É um só momento Vem comigo Quando estou contigo, tudo para Só que o teu beijo me acalma, eu fico Olha, ninguém precisa descrever o nosso sentimento E vai rolar comigo, beijo assim E quando estou contigo tu não para Só um sorriso no caldo, fico bem Não quero mais ninguém Quando estou contigo tu não para Só um sorriso no caldo, fico bem Não quero mais ninguém No nosso peito, dispensa a legenda Eu tô sapendo com essa voz Que manda com ela, que eu fiz quem No nosso peito, dispensa a legenda Eu tô sapendo com essa voz Que manda com ela, que eu fiz quem E era que você está É da nossa cara, bicho Cara, vizinho bom Para mais um ano de você Que manda com ela, que eu fiz quem Nossa cara, bicho bom Caramba, vizinho bom É da nossa cara, vizinho bom Cadê o amor que você arranjou? Falou que ela vai lá comer Tô vendo que já perdi o amor que eu caio De todo o dia a ver Agora eu tô com a cama Se eu trouxe o meu cobertor E acha que vou dizer que não Não, 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 não Não, não, não Fala na casa Fala que me amou Eu vou adorar, me enreibt amando Eu vou adorar, me en deformou Que essa leitada, que a minha roupa, que me ama Eu não quero te dar a minha cama Eu não quero te dar a minha cama Pra ter um pouco que você arranjou Que falou que era melhor comer No reino que já terminou, que o cara quebrou hoje a se arrepender Agora que de novo a minha cama Se eu te der o meu cobertor Me acha que já dizem que não, 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 não Passa lá em casa, tira a minha roupa Fala que me ama Eu não quero te dar a minha cama Passa lá em casa, tira a minha roupa Fala que me ama Eu não quero te dar a minha cama Eu não quero te dar a minha cama De novo Sabe show O cara do pincel bom Não é possível Eu não quero te dar a minha cama Como eu digo Eu não quero te dar a minha cama Fala que me ama Eu não quero te dar a minha cama Eu não quero te dar a minha cama Eu não quero te dar a minha cama Fegou um fim de semana, rocadinha pra nascer Chamaram meus amigos, gostinha de bebida Chamaram meu ribuí, tomaram sajada Eu costigo meu sonho, pegou um fim de semana Vou partir deindadar Chamaram meu ribuí, perdido Chamaram meu ribuí, tomaram sajada Eu costigo meu sonho, bora biu, bora biu Má você custia ao vim Mais uma pra você curtindo aí Vai daí então que nós estamos ao rio, mais uma O meu parceiro Gil Bênis, Raul E a história O meu parceiro Gil Bênis, Raul E no meu coração desobusou, e é por isso que eu estou aqui Entender o sentimento que você tá sem O meu amor pra você pra mim é rio Eu não tô pronto pra me arriscar Por mais que você possa me amar Mais que você possa me botar A minha mente acha que você só quer evitar Mas eu não tô duvidando de você Se for amor você vai me recomendar E se for nada certo O tempo é quem vai dizer Se aí existirá Por mais que você vai me recomendar E meu coração curar Se aí existirá Por mais que você vai me recomendar E meu coração curar Pra te amar Isso aqui é porra Isso aqui é porra Salve Olha o machina Alguém me encerra Alguém me encerra E meu coração desobusou, e é por isso que eu estou aqui Sem entender os sentimentos que você tá sem O meu amor pra você pra mim é rio Eu não tô pronto pra me arriscar Por mais que você prometa me amar Mas que você prometa me matar A minha mente acha que você só quer usar Mas eu não tô duvidando de você E você vai entender E se for nada certo O tempo é quem vai dizer Se aí existirá Por mais que você vai me esperar Se aí existirá Por mais que você vai me recomendar E meu coração curar E meu coração curar E meu coração curar Eu vou lançar com o Salve Show Salve Show O cara do vizinho bom Pra você Alança Sabe show, o cara do vizinho bom É pra você alançar Pode excitar pra pra cima Que vai rolar, eu tô bem Se você se garota, eu vou ver a cidade Mas você insiste só dentro de mim Mas onde sabe essa rei se vai rolar Quero ficar com você Quando levar da gente pra tirar da boca E você vai querendo ver na minha boca Nada sem menino pra fazer naquelas coisas Pegado de vaqueira que te deixa louca Quando levar da gente pra tirar da boca E você vai querendo ver na minha boca Nada sem menino pra fazer naquelas coisas Pegado de vaqueira que te deixa louca Sabe show, o cara do vizinho bom É pra você alançar Onde é que cê tá? Fala pra mim Vai rolar, eu tô bem Sei que vai pra mim É você que se esconde É só dessa rei se vai rolar Quero ficar com você Quando levar da gente pra tirar da boca E você vai querendo ver na minha boca Nada sem menino pra fazer naquelas coisas Pegado de vaqueira que te deixa louca Quando levar da gente pra tirar da boca E você vai querendo ver na minha boca Nada sem menino pra fazer naquelas coisas Pegado de vaqueira que te deixa louca Pena zero pra você Sabe show, o cara do vizinho bom É pra você alançar Você vai comer Eu esqueci o mundo Sinto que tudo acasou Prefiso aceitar que é o nosso amor Nosso momento sempre é valer É hora de dar a foto Você não pode esquecer o mal que me fez Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Errar a foto se arrepender Júnior Juliana Um divino Que vai jarro de véio todo Mas não são unidade do yêu Mas não são unidade do yêu E você vai fazer sofrer abeva sua esposa Eu esqueci do livro E eu esqueci do livro Me esqueci do livro Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Agora me se arrepender Lembro que só me fez sofrer 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 Sabe show? Eu tô solteiro Lembro que só me fez sofrer Lembro que só me fez sofrer Eu tô solteiro Eu tô solteiro Lembro que só me fez sofrer Eu tô solteiro 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 Tá com saudade do gosto do beijo Sentir o seu corpo no meio Amor à distância dá muita saudade Sinto e amo da cidade Prova que me ama Arruma suas malas e vem embora Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem ficar junto do seu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim que eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem ficar junto do seu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim que eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Sentir o Guanabara e vem Pega 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 o Guanabara e vem Vem ficar junto do seu neném Pega o Guanabara e vem 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 Pega o guanabara e vem, pega o guanabara e vem Vem picar junto do seu neném Pega o guanabara e vem, bora menina Pega o guanabara e vem, cuida de mim Eu cuido de tão também, que o sale show Sale show, cara, tô crescendo, pô Pra você, alança Mais uma pra você, que eu tiro assim que eu quero ver tu balançar com ele Vambora, prepara, sextou, vem com o rei Hoje eu tô solteiro, então brota aqui neném Vambora, prepara, sextou, vem com o rei Hoje eu tô solteiro Olha que calma o coração, esse vale tá em uva Primeiro fica doido, depois vem jogando a puta Calma o coração, esse vale tá em uva Primeiro fica doido, não cê velho Olha que massa, que maneiro, esse vale tá em uva Várias novinhas que já vem jogando o mundo Várias novinhas que sem saber o que fazer Pera aí, novinha, que agora vou te dizer Nossa, que maneiro, esse vale tá em uva Várias novinhas que já vem jogando o mundo Mas tá velho pra sem saber o que fazer Pera aí, novinha, que agora vou te dizer Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, 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 vai Sabe show, o cara do viseiro bom Pra você alançar Vambora, prepara, se estou Vem também, que onde eu tô solteiro Estou branco aqui de mim Vambora, prepara, se estou Vem também, agora eu tô solteiro Calma o coração, esse vale tá em uva Primeiro fica doido, depois vem jogando a bunda Calma o coração, esse vale tá em uva Primeiro fica doido, depois vem jogando a bunda Passando o Malmeiro, esse vale tá em uva Várias novinhas que já vem jogando a bunda Mas tá velho pra sem saber o que fazer Pera aí, novinha, que agora vou te dizer Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, 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 vai, 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 vai Me ligou demais, disse que tá com saudade Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar É o chão, é a cama, é o sofá Quando o público serve o sal Me chamou, vou correndo, eu vou te amar Vou ter essa lixo, um cara, um bisseiro bom É o chão, é o chão, é o chão, é o chão, é o chão Olha que frio e doce, uma loucada Que se fica com saudade A essa hora, porra, de sacanagem Sabe que eu conheci, tô, 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 tô contigo Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Eu digo, vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Eu digo, vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar É o chão, é a cama, é o chão, é a cama, é o sofá Quando o público serve o sal Me chamou, eu vou correndo, eu vou te amar Ao vivo é mais gostoso, vem Olha, ninguém precisa descrever o nosso sentimento Se vai rolar a vida inteira, é um só momento Vem comigo! Quando estou contigo, tudo para Só que eu vejo minha cama, eu fico velho Não quero mais ninguém O nosso beijo, diz essa legenda Eu tô só vendo por essa morenha Não vou dar boela no escame, não vou dar boela no escame O nosso beijo, diz essa legenda Eu tô com toda a morenha Não vou dar boela no escame, não vou dar boela no escame, não vou dar boela no escame E eu represento Olha quem precisa descrever Você vai rolar o caminho deles E quando estou contigo tu não para Só um sorriso me lhe caldo, fico bem Não quero mais ninguém Quando estou contigo tu não para Só um sorriso me lhe caldo, fico bem Canta com ele Não quero mais ninguém O nosso tempo Desversal é gel E quando estou contigo tu não para Só um sorriso me lhe caldo, fico bem O nosso beijo Que passagem Eu tô sabendo com essa voz Mão da mulher que eu fiz E ela que eu sei É balançar na missão Caraca, o vizinho bom É você Balançar Agora mais um Você vai rolar o caminho É você O nosso beijo O barato Precisa Não é liberta De um barato Sim Você vai rolar o caminho 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 E acha que eu vou dizer que não Não vou Não vou Passa lá em barro Diga minha roupa Fala que me ama Eu vou agarrar De quebrar a minha cama Eu vou agarrar De quebrar a minha cama Passa lá em barro Diga minha roupa Fala que me ama Eu vou agarrar De quebrar a minha cama Eu vou agarrar De quebrar a minha cama Já perguntou que você arranjou Que falou que era melhor comer No reino que já terminou Que na cara quebrou a gente arrepender Agora quer de novo a minha cama Se eu tô pelo meu cobertor Se acha que eu disse que não Não, 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 não Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Eu quero quebrar a minha cama, eu quero quebrar a minha cama Passar a letra, me anotar, me anotar, me anotar Fala que me ama Eu quero quebrar a minha cama, eu quero quebrar a minha cama Sabe show, o cara do vizinho bom Tá possível, nossa gente é pra você que está Quando o rei bonito se reencontrar Sabe show, o cara do vizinho bom Tá possível, tá possível Agora chego, filho sem bíblio Vou partir pra casa Chamaram meus amigas, vou cair pra casa Chamaram-me comigo, tô comigo, tô comigo Chamaram-me com a caminha Vou sentir com a caminha Chegou filho sem bíblio, vou abrir e calhar Chamaram-me com bíblio, tô perdido Chamaram meus amigas, vou cair pra casa Chamaram-me com a caminha Sem bíblio, tá comigo, tô com bíblio Bora Pio, 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 bora mulher do Rio Ao Rio pra você Foi no fim de semana, rolaria pra nascer Chamaram meus amigos, gostei da bebida Chamaram-me no Pio Chamaram-me no Pio Chamaram-me no Pio Chamaram-me no Pio Bora viu, bora viu Sai daí então que nós estamos a ouvir Mais uma O meu parceiro Gil Bênis E aí estou Pode me mexer E desacredita que exista amor E no meu coração desobsor E é por isso que eu estou aqui Entender O sentimento que você tá sem O meu amor pra você Pra mim é rio Eu não tô pronto pra me arriscar Por mais que você Pra mim é rio Mas que você possa me botar A minha mente acha que você só quer É rio Mas eu não tô duvidando de você Se for amor você vai me recomendar Me se sentar a ser O tempo é quem vai dizer Se aí existe a amor E no meu coração cura Você é raiz que irá E no meu coração cura Se aí existe a amor E no meu coração cura Você é raiz que irá E no meu coração cura Pra te amar Alguém me fez E tem desacredita que exista amor E no meu coração desobsor E é por isso que eu estou aqui Você vai entender Os sentimentos que você tá sem O meu amor pra você Pra mim é rio Mas eu tô pronto pra me arriscar O tempo mais Você prometa me amar Mas que você prometa me enganar A minha mente acha que você só quer Mas eu não tô duvidando de você E você vai entender E se for ver tá certo É o que vai dizer Se aí existe a amor Você vai esperar E no meu coração cura Se aí existe a amor Você vai esperar E no meu coração cura Pra te amar É pra lançar É pra lançar que eu fale show Sabe show O cara do piseiro bom Pra você Balançar 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 É pra lançar É pra lançar É pra lançar E no meu coração cura E no meu coração cura E no meu coração cura É pra lançar É pra lançar É pra lançar É pra lançar E no meu coração cura É pra lançar 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 Faz uma pra você um dia Sabe show, o cara do piseiro bom Você se rir e tu pra te abraçar Se a gente tá em casa e você tá Para estar grudado é te esferir Tomar o bem, a gente sabe Dizer que vivi pra você Pra você Mas chega um minuto que não dá Você não vai mudar Se o abraço é tudo e você pode arredar E eu tô solteiro 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 Sabe show, o cara do piseiro bom Pra você alcançar Eu sempre vi de culpa te agradar Sempre tá em casa com você Parece um lugar que eu te esperei Tão barulho e a gente se levantar Eu sempre me peguei pra você Eu sempre me peguei a mim Eu sempre me peguei pra você Sei o barulho e a gente se levanta Se o barulho você pode arredar Eu tô solteiro, velho Sinteiro, valeu, você não acredito Eu tô solteiro, velho Sinteiro, valeu, você não acredito Agora a mulher da virou Sinteiro, valeu, você não acredito Para você alcançar Sinteiro, valeu, você não acredito Eu não sou exemplo pra ninguém Você esperava o quê? Você esperava o quê? E já que você não pode ser a princesa Do ponto de fadas que eu inventei Então não vem dizer Assim ó Acho que a nossa língua de público falhou Eu falava tão mais intuito e de amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a minha intuição falhou Eu falava tão mais intuito e de amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava tão mais intuito e de amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Eu não sou feito pra ninguém Você esperava o que? Você esperava o que? Veja que você não pode ser a princesa Do quanto que eu faço e eu inventei Então não vem dizer Eu acho que a nossa comunicação falhou Eu falava tão mais intuito e de amor Era gostoso, mas você sempre sentou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava tão mais intuito e de amor Era gostoso, mas você sempre sentou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava tão mais intuito e de amor Era gostoso, mas você se apaixonou Era gostoso, mas você se apaixonou Sabe show, o cara do vizinho bom Pra você, pra lançar Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma intuito e de amor Era gostoso, mas você se apaixonou Era gostoso, mas você se emocionou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma intuito e de amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Sabe show, o cara do vizinho bom Na minha vizinho, rapaz, a lançar Claro que eu não tava O beijo esfriou, a cama congelou Se eu fui prioridade, hoje em dia eu não sou Vai me esquecer, beijar nossa boca só pra você ter certeza Vai me esquecer, beijar nossa boca só pra você ter certeza Vai me esquecer, beijar nossa boca só pra você ter certeza Que eu sou a mulher mais foda do planeta Vai me esquecer, beijar nossa boca só pra você ter certeza Eu digo, vai me esquecer, beijar nossa boca só pra você ter certeza Que eu sou o cara mais foda do planeta Ah, o cara é mais foda do planeta Sabe show, o cara do que se ele for Pra você, pra você, pra você Pra mim por isso é uma faida É claro que eu não me dava errado O beijo esfregou, a cama congelou Só foi prioridade, hoje em dia eu não sou Que a sorte vai procurar seu novo amor Eu digo vai, me esqueça Beija no trabalho só pra você que eu sou mais foda Vai, me esquece Deitei outra cama só pra você ter certeza Vai, me esquece Beija no trabalho só pra ver que eu sou mais foda Vai, me esquece Deitei outra cama só pra você ter certeza que eu sou O cara mais foda do planeta O cara mais foda do planeta O cara mais foda do planeta Tem que ir pra lançar com o sábio show O cara do que se ele for Alô, Paulo Rieta, tá no som? Vamos com o abraço Ele vai, me esquece Alô, Paulo Rieta, tá no som? Estouro, velho Mais uma, mais um pra você que eu tinha certeza Tá com saudade do gosto do beijo Sentir o seu corpo no bem Amor à distância dá muita saudade Sinto e amo da cidade Prova que me ama Arruma suas balas e vem embora Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem ficar junto do seu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim que eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem ficar junto do seu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim que eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Sentir o seu corpo morrer Amor está certa, aponta a saudade Se eu me amo, vai de saudade Pra amar, que me ama Amor as suas falas e vem morar Pega o Anabari, vem Pega o Anabari, vem Vem pintar junto do seu neném Pega o Anabari, vem Pega o Anabari, vem Cuida de mim, que eu cuido de ti também Pega o Anabari, vem Pega o Anabari, vem Vem pintar junto do seu neném Pega o Anabari, vem Bora, menina Pega o Anabari, vem Cuida de mim, que eu cuido de ti também Vem com o Sali Show Sali Show Vambora, prepara, sextou-me com o rei Hoje eu tô solteiro, então brota aqui neném Vambora, prepara, sextou-me com o rei Hoje eu tô solteiro Olha que calma o coração Esse vale tá em mim, vai Primeiro fica doida, depois veja a barra Calma o coração, esse vale tá em mim, vai Primeiro fica doido, você vê Olha que nossa, que maneiro Esse vale tá em mim, vai Várias novinhas que já vem, já não muda Várias novinhas que já vem, já não muda Várias novinhas que já vem, já não muda Pera aí novinhas que agora vou te dizer Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, 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 vai Sali Show O cara do piseiro bom Pra você alançar Vambora, prepara, se estou Então vem, que onde eu tô solteiro Então branco aqui nem vem Vambora, prepara, se estou Então vem, agora eu tô solteiro Calma o coração, esse vale tá em mim, vai Primeiro fica doida, depois veja a barra Calma o coração, esse vale tá em mim, vai Primeiro fica doida, depois veja a barra Nossa, que maneiro, esse vale tá na rua Várias novinhas que já vem, já não muda Nós tão bem loucas sem saber o que fazer Pera aí, novinha, que agora vou te dizer Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, 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 vai, 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 vai É um atrasadão, tá, se a vai Ao vivo Nossa, que show É no bebo, cara Me ligou de margar Disse que tá com saudade A essa hora, covardia, sacanagem Sabe que não é preciso Eu vou pra ficar contigo Eu vou por cá com essa rosinha no rio Vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar É o lixão, é a cama, é o sofá Quando tu quiser me usar Lixão, eu vou correndo, eu vou te amar Mandeira, sabe, show Cara, não pisei no pão Não consigo alançar, alançar Olha que lindo, que lindo, que lindo Que se fica com saudade A essa hora, a corraria, a sacanagem Sabe que eu não consigo, tô aqui contigo Eu vou contar com essa rosinha no rindo Eu digo, eu digo, vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar É o lixão, é a cama, é o sofá Quando tu quiser me usar Lixão, eu vou correndo, eu vou te amar Olha, ninguém precisa descrever o nosso sentimento Se vai rolar, se vai rolar Se vai rolar a vida inteira, é um só momento Vem comigo Quando estou contigo, tudo para Só que eu vejo minha cama, eu fico vendo Não quero mais ninguém O nosso beijo de pensar a legenda Eu tô sombendo por essa morenha O nosso beijo de pensar a legenda Eu tô sombendo por essa morenha O nosso beijo de pensar a legenda E ela representa Olha, ninguém precisa descrever o nosso sentimento Se vai rolar, se vai rolar, se vai rolar Se vai rolar, se vai rolar, se vai rolar E quando estou contigo, tudo para Só que eu vejo minha cama, eu fico vendo Não quero mais ninguém Quando estou contigo, tudo para Só que eu vejo minha cama, eu fico vendo Não quero mais ninguém O nosso beijo de pensar a legenda Eu tô sombendo por essa morenha O nosso beijo de pensar a legenda Eu tô sombendo por essa morenha O nosso beijo de pensar a legenda E ela representa Eu tô sombendo por essa morenha Eu tô sombendo por essa morenha E ela representa Abriu um pouco que você arranjou o valor que ela vai lá comer Comente já que estou aqui em casa de todos os dias de dentro Agora eu tô em casa, se eu que o seu número coletou E acha que vou dizer que não, não vou, não vou Só falar na casa, se você me arrou, fala que me ama Eu não adoro me quebrar minha cama, eu não adoro me quebrar minha cama Essa lindade, se você me arrou, fala que me ama Eu não adoro me quebrar minha cama, eu não adoro me quebrar minha cama Abriu um pouco e você arranjou Que falou que era melhor comer No reino que já terminou Que o cara quebrou hoje se arrepender Agora que é de novo a minha cama Se eu tô pelo meu cobertor Se acha que eu avisa que não Não, não vou Eu não74 Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Eu quero te abrir uma cama Eu quero te abrir uma cama Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Eu quero te abrir uma cama Eu quero te abrir uma cama Que yêu Sabe show, o cara do vizinho bom, tá possível Ou seja, pra você que fica aí, quando o rei vem pra se reencontrar Sabe show, o cara do vizinho bom, tá possível Bapinho!